Vento faz um milagre em janeiro Boaço, boaço, boaço É do Atlético Do Maringá Do Atlético Estamos ao vivo Está aberta a decisão do Campeonato Paranaense 2023-2024 2023 já ficou para trás, Marcelo Ferrantini Estou perdido no tempo, mas nós não estamos perdidos Com relação a essa grande final entre Maringá e Atlético Paranaense O primeiro jogo com o mando do Maringá no estádio Willi Davids E claro, vocês já viram, não estou sozinho Para a gente abrir e destrinchar tudo sobre a grande decisão do Campeonato Paranaense Ao lado do meu irmão Maércio Júnior Que bom ter você por aqui Já para tocar nesse clima de descontração e de finalização da competição Esse Maringá e o Furacão Que bom ter você por aqui, Marcelo Oi, recíproco, Ferrantini, obrigado Valeu, um abraço para todo mundo que está ligado aqui na InSports É isso, chegando para a grande decisão do Campeonato Paranaense Claro, primeiro jogo hoje Infelizmente o nosso Paranaense acabando Chegando nessa reta final aqui na InSports Mas é claro que a gente vai trazer uma super cobertura Para o jogo de hoje O primeiro duelo dessa final Lá em Maringá Com uma equipe completíssima lá Napoleão Dois jogadores que a gente vai mostrar aqui Yara Fantoni, Guilherme Moreira Tudo direto lá de Maringá Então cobertura hoje muito especial Desse primeiro jogo da final Nossa equipe de produção e nossa equipe de talentos Recheando o estádio Willie Davids De talento para trazer para vocês A melhor cobertura da grande final do Campeonato Paranaense 2024 Vamos fazer o seguinte Já vamos acelerar o clima por aqui Acelerar o ritmo por aqui Vamos conferir o grande destaque Vamos falar um pouquinho sobre o grande destaque Dessa equipe do Maringá Que foi o Rodrigo Santos É o volante que faz esse time do Maringá acontecer Mas são quatro gols na competição Para o Rodrigo Santos Ele que tem sido esse fio motor Da equipe do Maringá durante a competição Um jogador muito interessante Que não faz parte daquele Maringá Que a gente acompanhou nas últimas temporadas O Maringá tem uma tradição Nesses últimos anos de manter uma base da equipe O Rodrigo não O Rodrigo apareceu nesse ano Fez um grande 2023 pela equipe do Grêmio Prudente No interior de São Paulo E aí o Maringá foi lá buscar Um jogador interessantíssimo 23 anos Base do Bahia Vem sendo a peça surpresa E a peça fundamental desse meio de campo Do Jorge Castilha Jogador que dá muito combate Na hora de marcar Mas também sabe jogar com a bola no pé Tem bom passe Boa finalização E pisa muito bem na área A gente está vendo os números aí do Rodrigo Exatamente Os números do Rodrigo Na tela são 23 anos Jogador de juventude Jogador ainda com bastante tempo De carreira por chegar São 4 gols Na competição Para ele Uma média de 9 bolas e meia Recuperadas por jogo Não é só aquele cara que pisa na área Mas é aquele cara que fortalece O sistema defensivo Da equipe do Maringá A gente está vendo aí alguns dos momentos Do Rodrigo Santos na competição E quem acompanhou a trajetória do Maringá E o Rodrigo principalmente Durante esse campeonato paranaense Viu que é um jogador de muito combate De muita força física Assusta o adversário Porque chega firme mesmo Então Um jogador que desarma bastante Mas como a gente falou Tem qualidade também Para jogar com a bola no pé E se deixar ele bater para o gol Leva perigo também A camisa 8 do Maringá Um jogador interessantíssimo Até para grandes clubes aí Do Paraná Ou também do futebol nacional Enxergarem o Rodrigo Como uma possibilidade aí Para a sequência da temporada Muitas vezes aquele cara Como a gente está vendo aí Nesse melhor momento Que a gente acompanha do Rodrigo Aquele cara que Na hora do desafogo Está dentro da área Numa bola parada Numa bola alçada É um risco São muitos gols de cabeça A gente vendo mais um deles aí Do Rodrigo Botando a bola no fundo das redes Essa aí levou sorte Mas estava lá Estava lá para conferir Para finalizar É um jogador que incomoda muito A gente está vendo Dando desarme Recuperando bola Lá no campo de defesa também Então não é Só pelos gols Que ele vem se destacando não Dá muita qualidade Para o meio de campo Do time do Dogão E há uma tendência Do Maringá Em jogar com o time Um pouco mais fechado hoje Mas se a gente ver Algumas prévias da escalação Daqui a pouquinho O nosso querido Guilherme Moreira Vai trazer a escalação Das duas equipes Mas nas prévias de escalação A gente imaginava Que o Maringá Possa vir Com um esquema Com três zagueiros Com o Rodrigo Fazendo essa ligação Como volante É um cara muito importante Nessa saída de jogo É, o Maringá Vem com duas alterações Depois o Guilherme Moreira Lá no WD Vai trazer as escalações Confirmadas para a gente Mas o Rodrigo Vai ser peça fundamental Hoje Principalmente Pela ausência do Morelli Morelli é um jogador Que já vem de algumas temporadas Também no Maringá Atuou pelo Goiás Na Série A Do Campeonato Brasileiro No ano passado Mas para esse primeiro jogo Está suspenso E aí o Rodrigo Pode ser fundamental Para fazer essa reposição Também Com o Morelli Ele ganha um pouco Mais de liberdade Mas hoje Ele pode ficar um pouco Mais concentrado Na marcação Também Na contenção O Rodrigo Pode ser peça importante E os três zagueiros Com certeza O Jorge Castilho Vai manter Porque está dando certo Durante todo o campeonato E se a gente tem o destaque Atuações pela Seleção Brasileira Atuações seguras Verdade Tomou três gols contra a Espanha Mais dois A gente sabe que foi bem mandrax E de pênaltis De pênaltis mandrax De pênaltis mandrax E aí O Beito Sai com o moral Dessas duas partidas aí Que ele fez Pela Seleção Brasileira Com certeza Será nosso próximo goleiro Em breve O goleiro titular Da Seleção Mesmo com a briga Com o Alisson Com o Ederson Mas enfim É um jogador muito interessante Que volta com o moral Volta para o gol do Atlético Apesar do Leo Link Ter feito também Uma boa partida Imagens ao vivo do Bento Inclusive Imagens ao vivo do WD O Lacar Sempre trazendo boas imagens De Maringá Para a gente Bento Peça importante também Para o gol Do Atlético Para o time do Atlético Com certeza O Cuca Tem grande confiança No seu goleiro Goleiro de Seleção Ele tem um narizinho Meio grande Mas é bonito Dá o charme A gente não está aqui Para avaliar a beleza Do cara Mas tem que falar Mas está na moda atual O pessoal do nariz comprido Está ganhando o seu espaço Mas goleiro É o cara mais bonito Em campo Será o cara mais bonito Ele e Agostinho Canobio Ali é Mas eu acho o Bento Mais bonito Mas ainda assim Além de mais bonito Vamos falar de futebol É um cara De uma qualidade Uma segurança gigantesca Para o Atlético São cinco jogos Sem sofrer gols O Atlético tem oito Total na competição Três com o Leo Link E cinco com o Bento Querendo ou não Para um Atlético Que muitas vezes Joga com um futebol Muito ofensivo Um futebol de velocidade Com os pontos Como a gente vai ter hoje Possivelmente com o Canobio Jogadores de velocidade Saindo muito É uma segurança Que você dá Para os seus jogadores De defesa Se lançarem um pouquinho Um ataque Você tem um goleiro Como o Bento Com certeza O Atlético Também vem com alterações No seu time O Gui Moreira Vai confirmar Para a gente também A escalação do Furacão Daqui a pouquinho Mas uma alteração A gente sabe Que é a entrada Do Pedro Henrique No lugar do Kaique Rocha E sim Com o Pedro Henrique Que não é o jogador Que vem sendo titular Nesse time do Atlético A gente sabe Que o Pedro Henrique Já foi muito contestado Pela torcida do Furacão Mas aí ele vê o Bento Atrás dele E sim Passa uma segurança maior Sim Para o sistema defensivo Para todo mundo Que está em campo Até para o Thiago Heleno Que é o cara mais experiente Ali da zaga Capitão da equipe Por diversas vezes Com certeza Ter o Bento E saber da qualidade Que tem o seu goleiro Passa mais tranquilidade Confiança Segurança Para os jogadores Que estão ali Na frente da área Eu vou te salvar Do momento lá ele Lá ele Que você meteu Lá ele Exatamente E eu vou chamar A nossa equipe Lá na cabine Direto do Willi Davids Com Napoleão de Almeida E os nossos dois Super convidados Napoleão Entende mais ou menos Assim de futebol Paranaense Quase nada Quase nada E os nossos dois Grandes convidados Jonathan e Léo Maringá Direto da cabine Muito boa tarde Para vocês Meus amigos Boa transmissão Para a gente Começando aqui Essa transmissão Da grande final E o clima aí Já começou Num pagode Já começou animado Para esse jogo Que seja tão animado Quanto o pré Não é isso lá É isso Ferrantino Um abraço a você O Maestro E a todo mundo Já tem muita gente Com a gente Aqui na N Sports No Youtube Deixando aquele like Esperto Se inscrevendo no canal E também Claro No nosso canal Na Claro Net Ou na Sky Mais Eu estou aqui Com dois convidados Especialíssimos Final exige Que a gente faça Ainda mais especial Nesse momento E é por isso Que a gente trouxe aqui O Léo Maringá Se bem que é ele Que está me recebendo Aqui em Maringá Obrigado por aceitar O nosso convite Seja bem-vindo A N Sports Obrigado Napoleão É um super prazer Estar aqui Na casa Fazendo essa grande final Eu que sou da cidade Estou recebendo vocês Bem aqui na minha cidade Esperamos entregar Para vocês Uma ótima transmissão E um ótimo jogo O Léo vestiu a camisa Do Dogão E esse aqui Vestiu a camisa Do Furacão O Jonathan Nosso Brou Está aqui hoje Está gostando do microfone Isso aqui é uma cachaça Tudo bem? Bem-vindo a N Sports Obrigado É um prazer estar aqui com vocês Agradecer o N Sports Pelo convite Estamos aqui Como o Léo disse Para fazer esse excelente jogo Com o Maringá E o Atlético Esperamos que seja Um grande espetáculo Estamos aqui Para dar a nossa Contribuição Bom O Maringá Tem dois desfalques sentidos Os meninos Estavam falando Morelli Suspenso E o Vila Que foi expulso Contra o Político O Atlético Não tinha desfalques Jonathan Mas o Cuca Talvez pensando Na Copa Sul-Americana Do calendário Que ainda tem Pela Fute Mexe Na equipe Tira por exemplo O Fernandinho A gente já teve acesso A essas escalações Já já o Guilherme Vai falar um pouco mais disso Mas queria te ouvir Primeiro rapidinho O que é que você achou Das opções Do Cuca Para o time Jogando hoje Aquele que você conversou Anteriormente Nós estamos Falando de uma equipe No meu ponto de vista Titular E essa equipe Só está de fora O Fernandinho Se a gente parar Para analisar O Pedro Henrique É um dos titulares Sim Não vem jogando Há um tempo Como você falou Mas é considerado Ele e o Thiago Heleno Se conhecem muito bem Hugo Moura Também é um cara Que já está no Atlético Há bastante tempo Tem aí a ausência Do Mastriani Que é um centroavante Vazendo bastante gols Nós não sabemos O que aconteceu Com relação a cansaço Ou desgaste Pelo jogo de quarta-feira Mas se a gente parar Para analisar A equipe do Atlético Paranaense Só está de fora Dois titulares Então acho que vai ser Um jogo muito difícil Para o Manigar E eu acredito Que Se o Cuca fez isso Pode ser que ele Esteja pensando sim Na Sul-Americana Ô Léo Por outro lado O Castilho não tem O Vila Que é um zagueiro E correu esse risco Para segurar o Curitiba E não tem o Morelli Dois jogadores Muito importantes Na campanha Quando o técnico não tem Enquanto a gente Vê essa belíssima imagem Aqui do Willi Davids Do complexo esportivo Que tem em Maringá Cidade fantástica Ali atrás A gente está vendo O terminal de ônibus Reformado Você tem usado bastante Né Léo Mas quando você não pode Usar um jogador O técnico acaba Buscando no banco As soluções Olha a Catedral O que o Castilho Fez que você já viu Falou Isso aqui vai dar certo Isso aqui tem que tomar cuidado Eu acho que o Castilho Vai um pouco mais precar Para esse primeiro jogo Da final Eu acho que a principal Perca do Maringá Foi a do Morelli O Morelli acabou Sendo um motorzinho E já vem Fazendo bons campeonatos Estava no Goiás Fazendo um excelente Campeonato Brasileiro Já teve sondagem De outros clubes Então é um jogador Super importante Nesse elenco Mas é claro O Maringá montou Um elenco capacitado Para justamente Quando você não tiver Uma peça necessária Você coloque outra Que possa fazer A mesma função Então o Maringá Vem um pouquinho Mais precavido Nesse primeiro jogo 31 graus Na cidade de Canção Bastante quente Como sempre Aqui no norte do Paraná E nós temos hoje Uma participação Para lá de especial Ela já foi No parque do Engá Correr Só que ela não imaginava Que ela ia ter que fazer O que todo Maringaense Faz na infância Aqui no Willi Davids Que é Bom Vou deixar ela contar Iara Fantoni Está com a gente Está acompanhando Todos os detalhes Dessa grande decisão Do Paranaense Primeira participação Dela aqui Da Enesport Seja muito bem-vinda Iara Um beijo Um beijo Napo Velho companheiro Guerreiro Mas eu queria você Comigo lá no Topogão Daqui a pouco A gente vai mostrar Porque falaram Que é tradição Tem que pegar o papelão Ali e descer Eu não sei se eu estou Com a roupa muito suja Aqui Mas assim Não teve jeito Tem que se arriscar E tem que entrar na onda Mas assim Não sei se está No ar condicionado Aí também Quero dizer que é um prazer Estar integrando essa equipe De estar contando um pouquinho Dessa história Dessa grande final De Maringá E Atlético A torcida do Atlético Está aqui Bem atrás da câmera A torcida do Maringá Já chegando por aqui 31 graus Se você estiver no ar condicionado Você é Um privilegiado Então a gente vai trazer Muitas informações Daqui a pouco Eu vou chamar o Gui Para trazer esse clima Do jogo também Essas escalações Como é que os dois times Vão se preparar Para esse duelo O Canóbio voltando O Bento Eu bati um papo Com o Mikael O goleiro reserva Que sempre representa A nossa seleção No sub-20 Ele falou O Bento chegou bem E o Maringá É um time difícil Chatinho A gente tem que ficar De olho E quem dá de olho Lá na Europa Sabe aquele cara Assim fazendo aquele mistério Está em choque Sabe aquele cara Que deixa todo mundo parado Em choque Vitor Roque Mandou um recadinho Para a torcida do Furacão Exclusivo Aqui para a N Sports E você confere Agora na telinha Para você Fala torcida do Furacão Estou passando aqui Mais uma vez Para desejar Um feliz aniversário Nesse ano do centenário Que possa ser Um ano de muitas bênçãos De muitas vitórias De muitas conquistas E também passando aqui Para desejar Uma boa sorte Para o time hoje Nessa grande final Que possamos sair Vitoriosos Nesse primeiro jogo E desejar Uma boa sorte mesmo Que possamos fazer Um grande jogo Tamo junto Valeu Valeu Vitor Roque Está em choque Esse é um parceirá Sucesso para ele No Barcelona Que ele faça Muita história Como fez no Atlético Como fez em Curitiba Tem muita gente Com saudade por aqui Vou chamar o presidente Da federação O Vitor Roque Estava falando com a gente Está com saudade Do Vitor Roque No Paraná Seja bem-vindo Uma boa tarde Claro Sempre um grande atleta Nosso aqui Do nosso estado A gente queria ele perto Aqui Mas ele tem uma carreira Brilhante E vai estar aí Mostrando todo o potencial Do nosso futebol Futebol brasileiro Futebol paranaense Para todo mundo E é um momento Muito especial Chegamos à reta final Vai afunilando Vai afunilando E temos Maringá E temos o Atlético No calor de Maringá E tem homenagem Nessa competição Uma competição Que foi muito acirrada Desde o começo Na primeira fase Dessa competição No último jogo 40 minutos Do primeiro tempo E a gente não sabia Quem ia para a segunda fase Quem caía Certo, decesso Então assim Realmente uma competição Que mostrou Que os clubes Estão muito bem preparados Para conseguirem Um calendário nacional Durante todo o ano E uma homenagem especial Esse ano, né? Ah, sem dúvida, né? O Gil Foi um grande comunicador Do nosso estado Alguém que sempre brigou Realmente a palavra essa Brigou Para que o futebol paranaense Não só o futebol Mas que todo esporte paranaense Tivesse sim Em seu momento Durante as transmissões E que eles Realmente fossem Devidamente valorizados Muito obrigada Vamos acompanhar Esse jogaço Nesse calor aqui E que vença o melhor Né, presidente? Com certeza Vamos ter um bom jogo Parabéns pelo campeonato Muito obrigada E agora eu vou passar a bola Chutar ali Para o Gui Para ele chegar Com as informações Já dos dois times Que já estão aqui Do nosso ladinho Fazendo aquele aquecimento Não precisa aquecer muito não Porque saiu aqui no campo Já vem aquele sol torrando Assim, ó Já começa aquela suadeira O aquecimento é rapidinho Gui, boa tarde Para você Que prazer Fala, Yara Fala, todo mundo ligado Aqui na nossa transmissão Da N Esport Saiu agora um pouquinho As escalações dos times E tem bastante novidade Principalmente do lado do Atlético Mas vou começar com o Maringá O time da casa Que tem dois desfalques Bem importantes Vilar Que é o xerifão Da zaga do Maringá Tá fora Suspenso Assim como dá suspenso também O Morelli Que já tá acertado Com o Curitiba Pra jogar a Série B Dessa temporada As duas novidades do time do Maringá Passa o Max Miller na zaga E o Iago Santana No meio de campo Iago Santana Tava falando aqui Até com o pessoal Do Maringá Eles falaram Olha, ele só não joga De primeiro volante Dali pra frente Ele joga de tudo Então a gente vai ficar Bem curioso aqui Pra ver como que ele vai Ser posicionado Pelo Jorge Castilho Nesse time do Maringá Já no Atlético São seis mudanças Em relação ao jogo Da volta da semifinal Contra o Operário O Bento e o Canobi Que estavam na data FIFA Retornam normalmente Para o time titular Na lateral direita O Léo Godói Sai pra entrada do Maringá Na zaga Pedro Henrique Entra no lugar Do Kaique Rocha O Kaique Rocha Que é o jogador Que mais atuou Pelo Atlético Nessa temporada Fica de fora Já no meio de campo O Hugo Moura Entra no lugar Do Fernandinho Poupado para essa partida Pelo menos inicialmente Também tem a novidade ali Que é o pavo No ataque também Junto com o Jurimar Jurimar foi titular Na última rodada Antes dessa partida Tinha uma certa perspectiva Que alguns jogadores Fossem poupados Para o jogo E foi o que aconteceu Até conversei com o Cuca Um pouquinho antes E ele falou que esse jogo Às vezes não é Para o cara mais técnico É para o cara mais físico Então é essa a ideia do Cuca Para essa partida Aqui no Willi Davis Volto com você Napo Valeu Gui E eu quero começar Com o Léo aqui Porque o Maringá Forçosamente teve que mexer Mas do outro lado O Cuca De acordo com as declarações Que a gente viu passadas Ali pelo Guilherme A gente vai ouvir já já Os dois técnicos Opta por poupar Alguns jogadores Falando em jogo físico O Maringá realmente Tem um estilo De marcação diferente Você conhece muito bem Você conhece muito bem Esse gramado A dimensão do campo Aquilo tudo Olhar para a pista Parece que ele é maior do que é Agora o piso é muito bom O que você acha Que pode fazer a diferença Hoje A favor ou contra as equipes Com 31 graus Na temperatura Aproveitar muito bem Essa forma aí De marcação A gente está vendo ali Que está todo mundo Se refrescando Qual o calor mais intenso Que vocês já jogaram Começa você O calor mais intenso Que eu peguei Que é lá no Nordeste Quando a gente ia jogar Conto Fortaleza Ceará É um calor muito intenso Não bate aqui Ou é pior? Ah é pior sim E na minha época A gente jogava 4 horas 4 horas da tarde Então era um calor Muito mais intenso Eu acredito que os dois times Estão preparados Para esse calor Eu acredito que o Maringá Um pouco mais Até porque Curitiba É um pouco mais frio Mas os atletas Estão acostumados A jogar Com esse tipo de temperatura Acredito que a gente Vai ter aqui hoje Um grande espetáculo Ó final Todo mundo que ia jogar Independente do calor Da condição física Para o Maringá É a construção De um clube Que nasceu em 2010 E chega a terceira Final do estadual Deu na trave Contra o Londrina Sentava em campo Foi nos pênaltis Depois chega contra o Curitiba Perde E agora pega o Atlético Esse título Ele está amadurecendo O que você acompanha De perto no clube? Está amadurecendo É uma equipe A gente conversava em off Isso Reestruturou A parte Da equipe De fora Para dentro Primeiro A administração do clube É excelente Pessoas sérias Pessoas capacitadas Que vem levando o Maringá A um crescimento De nível estadual Muito grande Já é a terceira final Que disputa Então ela está chegando Está ficando próximo Para coroar esse trabalho Que vem sendo muito bem Agora Jonathan Isso como um privilégio É glorioso É glorioso para eles Não só com relação Então ela acabar com esse jejum Um time Totalmente pensando Para a competição Magnífico para o Maringá Estão jogando com um campeonato, entrega um bom resultado, sai, vai para o Ipatinga, dá o acesso no campeonato mineiro para o Ipatinga, volta e faz também grandes campanhas pelo Dogon, um treinador que para mim já devia ter tido oportunidade em outros grandes clubes do futebol nacional. E aí a gente tem só a confirmação da seleção, Bento no gol, Atlético Paranaense, na lateral direita o Marcos Vinicius, foi jogador-chave do Maringá nessa campanha, vi lá o zagueiro, Gamarra por ali pelo zagueiro à esquerda e o Pará com a lateral esquerda, Pará do Operário, no meio campo Serginho, Eric e o Rodrigo Santos, apenas Maringá e Atlético Paranaense, lá na frente a gente tem Pablo, Robson e Canóbio no ataque, apenas o Robson do coxa na seleção. Robson é o artilheiro do campeonato, tem que estar, jogou muito o inevitável, mas não foi o suficiente para trazer o Coritiba para a grande decisão, acho que eu não mudaria nenhuma peça, acho que é isso mesmo, não participei da votação, estou sendo totalmente isento aqui, mas acho que não mudaria nenhuma peça não, acho que esses foram os grandes jogadores mesmo desse campeonato Paranaense. Mas quem conheceu umas peças lá na cidade de Maringá foi a nossa querida Iara Fantoni, não foi isso o Napoleão de Almeida? A Iara aproveitou para dar um rolezinho na night de Maringá e conheceu, foi uma galera alucinada da torcida por aí, não foi isso? É isso, eu aliás aconselho quem puder aí conhecer as delícias da noite Maringáense, para quem gosta de tomar um refresquinho, tem uma boa aqui, não tem não, Léo? Tem, tem, Maringá é uma das cidades que mais bar tem no Brasil. Não tem bar, né? Desde bar nível Série A até boteco, boteco que mais tem aqui. Dá para frequentar, a Iara não levou a gente, não nos convidou, ela foi sozinha, mas chegando lá encontrou vários torcedores que hoje estão ligados aqui na N-Sports. Fala galera, final de semana de jogo importantíssimo, decisão do Paranaense e a gente veio... O que você já está aqui? Eu nem falei o que a gente veio fazer. A gente veio torcer para o Maringá, é claro, né? Esse final de semana a gente vai para cima do Atlético e graças a Deus a gente vai sair com a vitória. E aqui é o uniforme do Maringá, mostra para a gente. É o segundo uniforme, o branco, que a torcida sempre usa lá no estádio e esse daqui é o que o jogador vai jogar amanhã e a gente está muito confiante em todos os nossos jogadores para que faça um bom jogo e saia com resultado positivo. E aí, o final de semana barra feriado começou em prol desse jogo, todo mundo só se fala nisso na cidade. Sim, hoje a gente já começou o aquecimento e amanhã a gente vai estar lá no estádio a partir do meio dia para fazer uma festa bonita para todo mundo. Manda um recado para o Bento. Ô Bento, é o seguinte, o seu jogo anterior foi lá no Santiago Bernabéu. Espera aí, foi onde? No Santiago Bernabéu, lá é normal. Sem graça lá, sem graça. Lá é normal, lá não tem pressão, mas aqui no WD você nunca jogou, irmão. Não, você vai ver o Dogão de perto. Ele vai sentir a pressão? Ah, eu acredito que sim, né? Ele está acostumado com o jogo pequeno, amanhã é jogo grande. Você concorda com isso? Lógico, é um jogo, duas equipes do mesmo estado, entendeu? O Bento vai sentir a pressão, o Sorginho no meio, o Bruno Lopes na frente, 2x0 o Maringá. 2x0? 2x0? Para mim, 2x0. Eu acho que é 3x1, o título inédito vem com certeza. Espera aí, mas aí tem que sair na frente aqui para não depender porque joga pelo empate o Atlético. Lá em Curitiba é um 0x0, foi igual com o Oxa, 0x0 em Curitiba. Raça, raça. Aqui é 2x0 no WD, a gente mostra a pressão. Estou confiante. Vai ganhando uns pênaltis lá. Nos pênaltis? Quer fazer ser sofrido desse jeito? É, o Maringá é sofrência, vamos que vamos. É nós, Ulisses Maia. Gente, eu vou deixar eles curtirem a night por aqui. Napoleão, você não fica com inveja, entendeu? A gente tentou te convidar, você não atendeu, não respondeu o celular, a gente entende a situação e tudo mais, mas agora espero que a gente consiga provar o dogão, né? Com certeza, depois saindo daqui... Leoneo Lanches, o melhor dogão de Maringá. Leoneo Lanches. Olha, ele deve estar ganhando um dindinho por fora para falar isso aqui. Para terminar, vai, canta a música do Maringá. O que a gente vai escutar nesse estádio? Maringá, amo você, eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer. Ô, Maringá, amo você, eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer. O que? Volto com vocês, volto com vocês. Valeu, Yara. E como me dizia, como me dizia o capitão Hidalgo, ele falou assim, a vida é assim, um dia ir a ti, no outro Paris, né? Então, o vento estava lá no Bernabéu, mas ele não conhece ainda o WD, não jogou aqui no Willi Davids. Vai sentir essa pressão. Pressão que a Yara está sentindo no gramado ali, do calor em mais de 30 graus e ela tem um convidado super especial, né, Yara? Um convidado que está aqui, assim, na ansiedade, se ele pudesse, ele colocava a chuteira, entrava em campo, o pessoal estava cantando a música do Maringá, como é que está a situação de ficar aqui na arquibancada hoje? Ah, cara, eu acho que era muito melhor estar dentro de campo, igual eu falei, quando eu subi ali do vestiário para vir aí ver meus companheiros aquecer, chega de uma arrepiada porque ele já está muito aqui ajudando eles, mas infelizmente não vou poder, mas eu tenho certeza que quem vai entrar no meu lugar vai dar o máximo, que é o Max, que ele é um atleta excepcional e vem fazendo por onde e hoje eu tenho certeza que ele também vai fazer a diferença. E olha, quando falam lá do Bento, falaram, ó, no Bernabéu e tal, hoje ele está conhecendo um estádio raiz e ele vai tomar gol por aqui? Ah, se Deus quiser, né, hoje Deus vai colaborar com a gente e ele não vai estar num bom dia e a gente vai poder fazer esse golzinho nele aí, que ele é um excelente jogador e mereceu essa convocação. E você, se estivesse lá na Zaga e ia segurar tudo, não vai passar nada? Não tinha pra Canob, não tinha pra ninguém? Ah, ia me empenhar ao máximo, né, galera? Ela está empenhada, dedicada, concentrada ao máximo pra que a nossa rede não seja balançada. Então vai, pra gente encerrar esse vivo aqui, manda boas energias pro seu time, o que é que você espera, o que é que você quer da equipe em campo? Ah, espero muito agarro e determinação, que a gente possa fazer um excelente jogo e sair com resultado positivo. Vamos pra cima, Maringá? Vamos que vamos, é o Dogão, né? É o Dogão, depois, o Dogão é bom mesmo? É bom, é bom, é bom. Bom, Gui, depois você vai me levar pra provar o Dogão, hein? Você prometeu, passo a bola pra você. Obrigada, viu, bom jogo aí. Bom, Yara, eu prometo que, ó, o Napa falou que ontem você foi sozinha, também não é bem assim, né? Tinha o Vini, nosso coordenador, eu também tava lá com você e a gente fez aqui os bastidores ali pra você conseguir entregar essa matéria pro ar. Agora, falando um pouquinho desse clima também, né? A gente já falou que tá muito calor. Hoje, a expectativa é de casa cheia aqui no Wally Davids. 15 mil ingressos vendidos, até ontem eram 12 mil. Hoje, pouquinho antes do jogo, o Maringá anunciou nas redes sociais que 15 mil ingressos foram vendidos, 1.500 do Atlético Paranaense também estão entre eles. A torcida do Atlético vai lotar seu espaço e a torcida do Maringá também vai lotar. A expectativa, então, é de 14.995 torcedores. que foi a mesma quantia de torcedores que tiveram aqui contra o Flamengo no ano passado pela Copa do Brasil, aquela vitória histórica do Maringá em cima do Flamengo e depois acabou eliminado na Copa do Brasil. Mas o recorde público geral do Wally Davids não vai acontecer, que já não cabe mais todo esse tipo de torcedor aqui no estádio. Aconteceu lá em 1996, no Grêmio Maringá, ainda contra o Apucarana pelo Campeonato Paranaense. Esse recorde não vai ser batido, mas o recorde da temporada já tá garantido, viu, Napa? É, é o velho galo, né, que foi campeão paranaense em 77. Maringá tem três títulos, dois com o Grêmio Esportivo Maringá, um com o Grêmio de Esporte Maringá. Ô, Jonathan, essa brincadeira com o Bento ali, claro que é muito legal jogar em Wembley, no Bernabéu, mas agora voltou ao clube do dia a dia. Você já viveu coisas assim, né? Qual é a diferença? Você tem nacional, tem Champions League, tem estadual? Cara, tem uma diferença muito grande. Não é à toa que o próprio Atlético Paranaense sabia há uns anos atrás de um peso de uma competição pra outra, tanto que começava os jogos do Campeonato com o Sub-23 e, de uns dois ou três anos pra cá, vim optando a jogar com a equipe principal. Na cabeça do Bento, ele, vivendo com aqueles grandes atletas, participando de um grande palco, como o Bernabéu, ele volta pra sua realidade. Eu conheço um pouco o Bento, eu sei que ele é um atleta muito centrado, né, e eu tenho certeza que isso não vai afetar no jogo de hoje, tenho certeza que ele vai fazer um grande jogo, vai tentar defender a meta do Furacão, como sempre fez, e também da seleção brasileira onde ele esteve. É, eu lembro de uma frase do Mário Petralha, presidente do Atlético, sobre o Cleberson, né, dizendo que depois que ele ganhou a Copa do Mundo, ele tomou água fresca, é mais difícil voltar. Mas o Bento tem contrato por bastante tempo ainda, deve ser negociado, aí cabe à diretoria do Atlético. Ô, Léo, se por um lado o Bento viveu essa diferença, o Vilar, hoje, não pode viver a emoção de uma final. É ruim também, né, cara? É, deixa eu só voltar rapidinho, você falou dos títulos da cidade de Maringá, né, o prêmio esportivo, e o último título foi em 1977, com o Grêmio Esporte Maringá, e meu pai era o goleiro. É, teu pai era o goleiro? Era o Wagner Valente, então ele é o detentor desse último título aí da cidade, né. E era um time que tinha vários grandes jogadores, o Nivaldo, depois foi pra Curitiba, foi pra Atlético. O Ferreirinha era um time fantástico e todo mundo fala até hoje. Isso é a importância de ser campeão. Você marca a história e seu nome vai ficar gravado pra sempre. Né, se lá em 77, meu pai, o Nivaldo, o Didi, o Ferreirinha, todo mundo só fala desses caras. Então essa rapaziada que tá hoje aqui no Maringá tem essa oportunidade. Sem dúvida, o Vilar vai ficar de fora do jogo, tá suspenso, mas no jogo da volta vai tá habilitado ele e o Morelli. E aí, conforme for o resultado de hoje, pra mim, sempre, quero ouvir o pessoal em São Paulo, mas pra mim, sempre, o jogo da ida é o mais importante. Tem gente que discute, quero decidir em casa. Pra mim, se eu puder, eu jogo a primeira em casa. Concorda? O jogo da ida é o mais importante. Se você joga fora de casa e consegue fazer um bom resultado, o time, no segundo jogo, né, o time adversário, ele entra mais pressionado. Tá condicionado, né, Léo, a jogar a partir do resultado primeiro. É, eu gostava de jogar a segunda em casa. Ainda mais se meu time fosse superior com o meu Atlético, que eu posso jogar um pouquinho mais solto fora de casa, contra o Maringá, porque eu vou decidir lá, e lá ele é muito forte. Depende muito da equipe também. Esse debate é bom, hein, Ferrantini e Maestro? Vocês preferem jogar a primeira em casa ou a segunda em casa? A gente tava aqui aproveitando o debate de vocês. Eu sou do time que o primeiro jogo é importante, ele dita o vinte, mas decidir em casa é melhor. É, eu já tive também esse debate com o Napoleão no ar, aqui na InSports, inclusive, só que eu tô com você. Eu acho que decidir o segundo jogo em casa é a minha preferência. A torcida fazendo aquele panelão de pressão. É, tudo vira subjetivo depois do resultado do primeiro jogo, né? Exatamente, o primeiro jogo de turítimo, do que vai ser o segundo jogo. E aí, pouco importa se você joga fora ou em casa. O que acontecer no primeiro jogo vai falar o que é melhor pra você. Mas eu sou a favor de decidir sempre em casa o segundo jogo. Maestro, 15 mil ingressos vendidos no estádio Willi Davids. Essa brincadeira do Bento ter jogado em Wembley, no Santiago Bernabeu, e depois vir jogar no Willi Davids. Peço respeito aos estádios de menor escalão. O Willi Davids é inacreditavelmente capaz de criar uma pressão maior do que o Bernabeu. É, não sei se uma pressão maior, porque cabe muito mais gente no Bernabeu, né? Mas, com certeza, tem seu charme jogar no WD. O WD é um estádio muito gostoso. Estive lá em 2022 pra cobrir também a final do Paranaense, né? Naquela ocasião contra o Coritiba. E o WD é um estádio muito gostoso. E o Maringá sabe jogar ali. Dogão tem esse fator a favor. Porque o Atlético tá acostumado a jogar fora de casa, a jogar no calor, a jogar sob pressão do adversário. Só que na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Atlético pega gramados melhores do que ele vai pegar hoje no WD. Mas talvez na Sul-Americana pegue piores. Talvez pegue piores. Mas o Maringá vai ser um grande adversário do Atlético hoje. Principalmente jogando, sabendo onde tá pisando esse gramado aí. Que vem recebendo grandes jogos, inclusive, né? O Maringá jogou dois confrontos de Copa do Brasil aí contra times da Série B do Campeonato Brasileiro. Amazonas e América. Recentemente o Cianorte recebeu o Corinthians aí pela Copa do Brasil também. Então, ano passado o Maringá enfrentou o Flamengo também aí no WD. Então, vem. O WD vem sendo o cenário de grandes partidas do futebol brasileiro, o Ferrantini. E a gente viu como um dos estados mais utilizados dentro do Campeonato Paranaense foi o Willi Davids. A gente, inclusive, narrou jogos juntos que aconteceram no WD. É porque tem o Galo Maringá também. Exatamente. E o gramado resistiu à pressão e está presente nessa grande final. Márcio, a gente já vai amarrando por aqui no estúdio já. Vamos para um rápido intervalo com o nosso querido Napoleão de Almeida, com o Jonathan e com o Léo Maringá. Direto lá do Willi Davids. O break é rapidinho, é papo de 15 segundinhos. Então, moral, está bonito lá em Maringá, hein? Está bonito no WD, não sai daí não, que daqui a pouco o Napo vai trazer toda a emoção da final. Então, o break é o tempo de você abrir a latinha, ó. E você vem com a gente. Aqui, Nesportes, apaixonados por você. Vai daí, Napoleão de Almeida, depois de um rápido intervalo. Nesportes, apaixonados por você. E hoje começa a decisão. De um lado, o Maringá, com seus 14 anos de existência, mas pela terceira vez tentando essa taça, esse título inédito para o Maringá Futebol Clube, mas um título que já veio para a cidade de Maringá em três ocasiões. Do outro lado, um dos gigantes do futebol brasileiro, completando 100 anos nessa temporada, o Atlético, que tenta um bicampeonato, mas, acima de tudo, quer começar essa trajetória, num ano em que tem de novo a Sul-Americana, que tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, levantando um caneta. O troféu Gil Rocha, uma grande homenagem da Federação Paranaense, a este jornalista que, por anos e anos, batalhou para que você, que está com a gente agora, assistisse ao Campeonato Estadual. São os primeiros noventa de cento e oitenta minutos, hoje, aqui no Willi Davids, em Maringá, e no próximo sábado, na Liga Arena, a casa do Furacão. Quem vai levar a melhor, em Tocão ou Furacão? É essa história que eu vou contar para você, que está com a gente aqui na N Esportes. Deixe o seu like no vídeo, o seu recado na aba de comentários, participe com a gente, uma transmissão aberta no YouTube para todo o Brasil. Estamos também no Sky Mais e, claro, na Claro TV, para você participar com a gente. Hoje, a equipe está aqui com convidados, uma equipe que preparou uma transmissão diferente, muito especial, com clima de final. E tem um cara aqui ao meu lado que conhece final, já jogou Libertadores, já jogou Sul-Americano, já jogou Champions League. Vai jogar com o microfone na mão pela primeira vez. Tudo bem, Jonathan? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, Napa. É um prazer estar podendo participar aqui, juntamente com toda a equipe da N Esportes, com o Léo também. A gente tinha falado aqui anteriormente sobre esse espetáculo que nós vamos ver e comentar. Eu estou muito feliz por essa primeira oportunidade. Tenho certeza que vai ser um excelente jogo, tanto para o Maringá quanto para o Atlético. A gente tinha falado que o Atlético sai com uma ligeira vantagem, mas diante desse calor, com essa torcida aqui do Maringá, que veio lotando a casa aqui hoje, a gente acredita também que eles vão estar bastante motivados e o Atlético vai encontrar muita dificuldade. Vai ser um excelente jogo. Do outro lado aqui comigo, o cara que a gente está recebendo na cabine, mas quem está recebendo mesmo é ele. Ele tem o nome da cidade, o seu nome artístico, o nome de jogador. O pai foi campeão com o Grêmio. Ele passou muito perto, ele fica olhando para aquela meta ali à esquerda. Você está vendo essa tomada de cima do Willi Davis? Para quem está olhando agora à direita na TV, lembrando da cobrança de falta, e faz aqui gol pelo time do Maringá. E hoje está acompanhando com muita expectativa. Léo Maringá, obrigado por estar aqui com a gente na N Sports. Boa tarde, Napoleão, Jonathan, todos os nossos amigos que estarão participando dessa transmissão da N Sports. É um prazer estar aqui na casa, fazendo essa grande final. Maringá vive essa festa mais uma vez, tendo a oportunidade de carimbar o seu primeiro título da história na primeira divisão. Com esses atletas, com essa diretoria que vem fazendo realmente um excelente trabalho. E nós estamos aqui para poder levar vocês aí o melhor dessa transmissão. Essa é a nossa expectativa. Um grande jogo. Você curtindo com a gente, temperatura alta, acima dos 30 graus, muito sol, clima gostoso para uma grande decisão. Expectativa de 15 mil pessoas. E no gramado do Willi Davis, para curtir todos os detalhes, Maringá pintando em campo, o Atlético saindo ali também. As reportagens de Guilherme Moreira. Tudo bem, Gui? Fala Napo, fala Jonathan, Léo Maringá, todo mundo ligado aqui na nossa transmissão da N Sports. Bom, Maringá aqui está invicto no Campeonato Paranaense, dentro do Willi Davis. Fez gol em todos os jogos. E para essa partida de hoje, tem duas mudanças. Dois desfalques importantes. Vilar na zaga e Moreira no meio do campo. Então, duas mudanças no Maringá. Quem entra na equipe é o Maxi Miller na zaga e o Iago Santana no meio do campo. Conversei com o técnico Jorge Castilho, que falou que pretende repetir o que fez com o Curitiba na semifinal. Consegui uma boa vantagem em casa para manter essa vantagem e conquistar o título inédito do Maringá. Vamos escutar o que ele falou. Jogar final com dois jogos e você faz o primeiro em casa, o intuito é esse. É jogar para ganhar, fazer o maior gol possível de saldo, para ir para o segundo jogo com uma vantagem. Só que nunca com regulamento debaixo do braço. Saber da vantagem, buscar sempre a vitória em casa para que a gente possa ir no jogo na arena com um pouquinho de vantagem. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. Tem que jogar os dois jogos da mesma forma. Fechou? Tem que jogar os dois jogos da mesma forma. Amém. Amém. Entrada dos times em campo, grande festa da torcida do Dogão para receber Atlético e Maringá esta final do Panamá esse 2024. Para você que está com a gente, o regulamento é simples, o Atlético teve a melhor campanha, jogou 15 vezes, ganhou 10, perdeu 1, empatou 4, mas a vantagem é decidir em casa, não há vantagem de resultados. O Maringá chega a essa decisão com 7 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, nenhuma para os times de Curitiba, hein? Empatou com o Curitiba e venceu aqui no Indemates e empatou na Arena da Baixada com o Furacão, portanto, a decisão começa agora, dois resultados iguais levam a disputa do troféu para os pênaltis. Equipes no gramado do Indemates e a gente vai acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e também do hino do estado do Panamá, como manda a lei aqui no Panamá. EUNIMA 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 Amém. 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 As equipes para a equipe do Maringá Futebol Clube. Vamos dar uma olhadinha na escalação do Dogão. Debaixo de muito barulho da torcida, o Dogão então vai a campo com o Damison Camisa 1. Marcos Vinícius, Max Miller, Ronald e Kaique a defesa. Zé Vitor, Tito e Rodrigo com o Serginho no meio. Bruno Lopes e o Iago Santana. Este é o time do Maringá para este jogo diante do Atlético. O Atlético também escalado. Furacão de Bento no gol. Mattson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Lucas Esquivel. Hugo Moura hoje no lugar do Fernandinho que está no banco. Eric, Christian, Canóbio, Julimar e Pablo, o filho do Cícero. Fabrício Jardão. Você com a gente aqui na InSports para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal. É clima de decisão. Estamos vendo ali atrás o Kuk e o Castilho conversando. Abraço entre os dois. Os dois treinadores das equipes. Castilho há bastante tempo já à frente deste projeto do Maringá. O Castilho já está aqui desde a segunda divisão. Quando a equipe do Maringá voltou à primeira divisão. Bom trabalho já do Castilho. E vem fazendo um ótimo trabalho. Vem demonstrando que é um ótimo profissional. Vem crescendo dentro da profissão. E até já comentávamos aqui. Ele já está merecendo até uma oportunidade. Quem sabe num cenário um pouco maior. E ele defendendo a equipe do Maringá tem essa oportunidade de marcar mais uma vez o seu nome na história do clube com o título. Continuidade de treinador é importante. O Kuka chegou agora, hein, Jonathan? Já chegou agora. Já vem demonstrando aí um bom trabalho, né? O clube fez uma boa escolha no meu ponto de vista, né? E ele conhece a maioria dos atletas por jogar contra e também alguns jogadores que já jogaram com ele. Ele sabe da dificuldade, tanto que ele falou ali no momento da entrevista. Ele sabe também do calor que a equipe vai enfrentar. E por isso ele tem optado aí por esses jogadores de mais porte físico do que técnico que já está começando esse primeiro jogo da final. São cinco da tarde, pontualmente já em Maringá. Fala, Léo. Eu acho que o Kuka foi a principal contratação do Atlético. Falando de treinadores aí. Com a mudança de comando com o Kuka, o Atlético ganhou muito bem do Londrina. Voltou a ser aquele Atlético forte. Então, por isso que o Atlético hoje é mais que favorito por conta dessa contratação também. E não só isso, né? A gente sabe que a mudança, Léo, de uma pessoa como o Kuka, da grandeza dele no futebol, chegando no Atlético Paranaense, que vinha vivendo um momento turbulento, de incerteza. Alguns jogadores com insatisfação. Ele chega com uma moral muito grande. E assim consegue fazer com que a equipe que, de repente, não estivesse vivendo um bom momento de harmonia, volte àquela felicidade dentro do vestiário e também nos treinamentos. Isso, sem dúvida nenhuma, reflete no jogo. Quase tudo pronto para o início do jogo. Deu uma atrasadinha, 5 horas e 1 minuto. Vai começar a disputa pelo troféu do Paranaense 2024. Um título que é muito especial para os dois times. Se o Maringá chega pela terceira vez nessa curta trajetória, já de sucesso a decisão do Paranaense, ainda não ganhou e quer, claro, romper esse jejum. Só que pela frente tem um clube centenário. É um clube que quer levar essa taça para casa para manter a soberania do estado do Paraná. A pita o árbitro, a bola está rolando. Começa Maringá e Atlético. É o jogo que você acompanha com a gente aqui na Inesportes em todo o Brasil. Vem, Nesse. Deixe seu recado, participe na aba de comentários e deixe like aqui no vídeo. Não estava a escapar lá o Marcos Vinícius. A primeira falta de ataque falta para o time do Furacão. Comecinho de jogo. Tem gente chegando ao estádio ainda. Muita gente chegando aqui. A região é central, né, Léo? Você que vive aqui pertinho do Mercadão. Dá para o cara almoçar ali e vir para cá tranquilo. Mas teve gente que se atrasou um pouquinho. A conta deve ter demorado para chegar. É, o estádio é no centro da cidade. Não fica fácil a movimentação. Você mesmo falou do terminal. Fica bem ao lado aqui. Mas é claro, ele demora um pouquinho para sair de casa. Pega um pouquinho de fila para entrar no estádio. Por isso, a conta dá atraso. Aqui tenta avançar de novo o Maringá. Chegou lá o Thiago Heleno para rasgar. No gramado, sempre que tivermos informações, detalhes, Iara Fantoni e Guilherme Moreira podem pedir passagem. Podem chamar com prioridade. Aperta ali o Canóbio. Está pressionado o time do Maringá. Canóbio vai para cima. Segurou ali o Max Millen. Do jeito que deu. Comecinho de jogo. Está quente. Os jogadores vão se dosar um pouquinho, Jonathan? Eu estou observando ali. O Hugo Moura já está ficando mais perto da zaga para dar essa contenção. Fazendo com que o Mário suba um pouco mais. Como se fossem três zagueiros no momento que o Atlético Paranaense pegue na bola. Olha para você ver. Está vendo? Então, assim, eu acredito que na hora que o Atlético esteja com a bola. Olha o Esquivel meteu na área. A bola vai soprando. Desvio para trás. Ela sai em escanteio. Escanteio para o Furacão. O primeiro do jogo. É o primeiro do jogo. E como eu estava dizendo, né? Parece que o Atlético com a bola nos pés e o Hugo Moura fica mais e dá liberdade para o Matos que tem uma chegada muito forte, principalmente com o cabeceiro. Estamos bebendo o lance. Os jogadores do Atlético reclamaram nenhum possível toque de mão. A letraje mandou jogar. Tem Varo hoje, né? Vamos a pouco à cabine do Varo. Ajeitando a bola lá o Canóbio. Você mexe na área o Thiago Heleno. Já colou nele o Iago Santana. O Canóbio dá uma ajeita. Tirou o microfone. Cuidado aí, Canóbio. Cuidado com o microfone aí, cara. Essa é a visão do Bento. Vem embora para a área. Dança rasteirinha. Chegou para tirar o Rodrigo. Outro ataque não sai. O Hugo Moura já fez o corte. E é lateral para o time do Maringá. São os primeiros instantes de jogo. Estamos com três minutos. Bola vai sobrando ali. Pablo subiu. Subiu também para fazer o corte. Mais uma vez o título. Ela volta para o campo de ataque. Max Miller. Virou do Julimar. Caningá tenta sair. Escapa bem. Boa jogada e a falta. Falta do Hugo Moura matando a jogada. Saída ali do Rodrigo. Tem alguém costurando. Você está vendo aí. O Hugo chega e faz a falta. Bola recorda até o Denison. O Denison que é um dos remanescentes da final de 2022. Quando o Maringá encarou o Curitiba. Eric chega. Toma a bola. Tiago Lino faz o passe de lado. Lucas Esquivel. Vem o Tito para antecipar. A abertura no Marcos Vinícius. Esquivel chega antes. Protege. Ainda ele. Lucas Esquivel. Bola não sai. Escapa lá de trás do Esquivel. Marcos Vinícius chega agora. O auxiliar marca a falta. E a bronca da galera para cima dele ali. E o Maringá tentando marcar a pressão na cidade do Atlético. Não deixando que o Atlético saia com liberdade. Empurra bem o Marcos Vinícius. É um lateral moderno. Um lateral que chega bem na linha de fundo. E está fazendo essa marcação lá em cima também. O Maringá tentando se impor dentro de campo. Já que está jogando em casa. Vai repor lá o Bento. São dois jogos. Está em toda a bronca. A indignação do Marcos Vinícius. Não está vindo de novo o time do Maringá. Chega o Elano vai chegar. Vai proteger para ganhar a lateral. Você vê ali. Que o Bruno Lopes pediu um desvio. Foi reclamar com o auxiliar. Jogadores do Maringá estão fazendo valer a força. Estão chamando a galera. É verdade. Eu concordo com o Léo. O Maringá está tentando aí juntamente com essa torcida. Colocar um ritmo forte no jogo. Sabendo aí das condições do gramado. Que é um gramado bom. E também com esse calor aí. Está fazendo essa pressão no início. Para o Atlético sentir que o jogo não vai ser fácil. Você com a gente aqui na N Sports. Curtindo todos os detalhes do Paranaense 2024. Esquivel mandou lá em cima. Veio o corte. Tirou o Max Miller. Você viu ali o certinho. Ela está em jogo. Pablo vem. Falta agora. Falta em cima do Pablo. Você vai rever o lance. O Thiago Leandro também ficou sentindo ali. Ele marcou essa chegada, na verdade, do Rodrigo em cima do Thiago. Já está tudo bem com o jogador do Atlético. Você vê o Pablo mais à frente. O Thiago Leandro jogou a bola para fazer essa reposição. Vem, olha, algumas jardas. Lançamento lá para dentro da área. Mais um corte. Ela passa pelo Hugo Moura. Serginha amortece bem. Faz o passe de primeira. Maringá se organiza. Gira bem o Rodrigo. Achou do outro lado aqui o Zé Vitor. Caique buscou. Zé passou. Desce o Maringá. Tentava escapar da marcação. Zé Vitor ainda com ela. Caique vem. Cruzamento. Desvio. E ela acaba saindo. Márcio tirou o escanteio. É o primeiro do jogo para o Maringá. E o Maringá acelerando bastante o jogo. O Atlético tentando quebrar um pouco do ritmo lá nesse começo do jogo. Por conta do calor também. Mas o Maringá tentando acelerar. Tentando quebrar as linhas do Atlético com muita velocidade. O Atlético tem que tomar muita atenção nessas bolas paradas aí. Porque tem um desplante forte aí dentro do Maringá. E também pode estar certinho. Descanteio. O Serginho vai fazer a cobrança. Você vê a movimentação na grande área. Bateu curtinho. Recebe de novo. Canhotinha nela. Meteu na área. Tiago. Ele não tirou. Canobio com o Caique. Canobio foi inteligente. O toque de cabeça ali para trás. Bola no Uruguaio. Bem. Boa antecipação. A bola acaba saindo na chegada do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius saiu lá da direita para recopor do lado de cara. É. Fez a cobertura. No escanteio ele é o homem que faz essa parte defensiva. E acabou cobrindo pelo lado esquerdo. É o primeiro tempo do jogo. Placate 0 a 0. Bola no Julimar. Tenta entrar na área. O toque para trás. Chega ali a marcação do título. Chega para atirar também o Caíque. Você vem destacar aí o Mattson. Ele que foi a opção do Cuca para o jogo hoje. O Godoy. O argentino está no banco. Ainda não tem um titular para a tua antiga posição, hein, Janot? Rapaz, na verdade, eu acompanho isso aí de perto. Muitas pessoas falam sobre isso. Mas eu acredito que o Mattson vai ser o titular do Cuca por ter jogado final de Libertadores para o Santos. Então, acho que o Mattson saiu um pouquinho na frente, apesar do Léo Godoy estar fazendo bons jogos também. E a gente viu que o Ábito estava aguardando o sinal da cabine. Conferência do VAR. Eu acho que o Jonathan tem um lugar nesse time aí, né? Bola do Mattson lá dentro. Desvio para trás, era para o Canóbio. Veio o corte. Insiste. Tentou tirar lá o Iago Santana. Antes da chegada ali do Bruno Nox. Bola para cima. Esquivel. Tocou com o Thiago Heleno. Descora o lançamento. Lá pela esquerda, Canóbio girou. A bola está viva. Insistiu. Canóbio ganhou. Entrou na área. Bateu cruzado. Vai ganhar escanteio. Descanteio mais um para o Atlético. Já é o terceiro do jogo. É um jogo bem disputado, né? Saber aí que a equipe do Maringá não dá brecha para o Atlético chegar ali na grande área. Não sei com uma bola parada. Vai ser um jogo bem complicado para o Atlético Paranaense aí. E o Maringá tem que tomar cuidado nessas bolas aí paradas também. Descanteio de falta lateral. Porque o Thiago Heleno é um cara que vai muito bem ali nas bolas aéreas ali dentro da área. Canóbio na bola. Levantamento. O Márcio lá passa por todo mundo. Vem o corte devolvido pelo Christian lá dentro. Toque para trás. Thiago Heleno nas mãos do Denison. Mas aí era marcado o impedimento. Ataque do Atlético está de regular. Portanto, posse ali para o Denison. Já passamos dos 10 minutos. Muita gente ligada conosco aqui na N Sports. Você pode deixar seu recado. Você que está curtindo o jogo como o Carlos em São Paulo. O Demetrio que teve de aniversário nesses dias. O Nicolas, a Angélica, o Marcel, o Luiz, o Manolo. Muita gente ligada com a gente participando aqui. A bola reposta lá pelo time do Maringá. Christian tenta o contra-ataque. O Carlos Gacenero vindo. Eram 3 contra 2. Mas a verdade é que o Ronald não quis saber de brincar. Isso é ver o Atlético não saindo com essa bola em toques curtos. Tentando logo uma ligação direta, principalmente com a movimentação do canal para o Atlético. Bola no fundo. Reposição de novo para o time do Maringá. O Napa, você vê a equipe do Maringá muito bem postada, muito atenta nesse início de jogo. A gente consegue perceber que os atletas estão bem focados aí. E tentando inibir todas as jogadas do Atlético Paranense. Reposição do Denison. O Henrique subiu. Vai ligar a bola, vai saindo ali pela esquerda. Tem pressa na reposição. O Kaique demora um pouquinho. O Henrique volta. Para a distância do Kaique. O escadalho Zé Vitor. São para cima dele, a bola não sai. Serginho. Gira com o Zé. Boa finta. O Zé Vitor espera agora se rebobar o time do Atlético. Tenta passar aí pelo Christian. Está difícil. Está feito o Marcio. Fica com ela. E a sequência falta. Guilherme Moreira está acompanhando tudo no gramado. Tive a impressão de ouvir um chamado. Guilherme pode trazer um detalhe para a gente. Os dois treinadores ainda observando muito, pedindo calma, orientando bem direto aqui os jogadores. Mas me chamou a atenção um pouquinho o Pedro Henrique pedindo uma marcação um pouquinho mais forte na chegada. Quando a bola vem da linha de futebol, não, tira de meta por causa do Zé Vitor. Muito alto. Está pedindo reforço ali. Lateral mais um pela direita. Matos é quem pega a bola. Ele gosta de jogar lá dentro com as mãos. O que em outros times ficou muito conhecido como o Cucabal. Está na área buscando uma referência de ataque. Recupera o time do Maringá. Chega fazendo falta ali. O Hugo Moura falta para a segunda república. E a N Sports traz a Billie Jean, King Cup e a Copa do Mundo de tênis feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha. No Ibirapuera, tinha as 12 e 13 de abril. O melhor do tênis aqui na N Sports. Apaixonados por torcer. Está gostando do jogo até aqui, não? Estou gostando, inclusive, de falar sobre o Zé Vitor. Um jogador muito interessante. As principais ações do Maringá. No canto, quando essa bola está passando pelo Maringá, de armação, esse setor de armação, o Zé Vitor participa muito. É um jogador alto que vem e participa de uma bola de construção de ataque e entra muito bem para finalizar também. A gente vai estar de olho nele, o que é um jogador interessante. E você, Jean, está gostando do jogo até aqui? Estou gostando, sim. São duas equipes muito bem treinadas, pelo que eu tenho visto até o momento. O Maringá, como eu disse, jogadores muito atentos. A gente sabe que para eles é jogo da vida. E para os jogadores do Atlético também, pelo centenário e pela pressão que eles estão enfrentando aí por não estarem na Libertadores. Eu tenho certeza que isso é só o início de um jogo que vai ser muito eletrizante ainda pela frente. E o Maringá, o K9, o Rodrigo pegou a sombra. Aperta a marcação do Eric. Caminha por um lugar. O Chou tentava escapar por lá mais uma vez o Zé Vitor. Falta o Maringá. Está revendo o lance. O Eric dando o combate. E o Zé Vitor cai para os dois lados. O tempo todo muda de posição. É um jogador dinâmico. O Ricardo Zé Vitor fez uma boa jogada pelo lado esquerdo. Sustentou bem o ataque. Agora ele já apareceu pelo lado direito. Vem e flutua por dentro. É um jogador realmente muito eletrizante. Bola direto para fora. O Itaz está dando lateral para o Atlético. É mais um. Estamos chegando aos 15. Primeiro tempo, placar fechado. Eu repito, você que chegou agora. E agora é a decisão do Paulo Aécio 2024 na El Esportes. Esse é o jogo número um. Ninguém tem vantagem. Jogam dois resultados iguais. Com a mesma diferença de gols. E a decisão irá para os pênaltis. Hoje é aqui em Maragal. Sábado que vem em Curitiba na Liga Lé. O Tarek bota lá na área. Vai ficar com ela o bote. Willie Davids, o Starks, tem uma cobertura na social. Tem uma arquitetura bonita, né? Na medida que o som vai baixando, Jonathan e Léo, essa faixa aqui na direita da defesa do Atlético já está coberta. Já não é mais tão quente para jogar nele. Onde você jogava. Uma curiosidade para eu falar para vocês. No final de carreira, principalmente, quando tinha gramado assim com um lado, com a sombra, eu torcia e falava para o Thiago Heleno. Thiago Heleno, vamos começar atacando para o outro lado. Por que, Jonathan? Porque ali tem a sombra do meu correio. Ali eu vou pensar menos. Você não tinha muito nisso no meio do campo, não dá para escapar, né? Eu já não tinha jeito. Eu tinha que correr para todo lado. Uma hora eu estava lá no sol, respirava um pouquinho na sombra. Eu não tinha esse privilégio. Eu estava vendo o Atlético de novo. Lateral mais um para o furacão. Bom, era no segundo tempo, porque aí o sol já tinha ido embora. E aí todo mundo tinha sombra. É cinco da tarde. Hoje deve anoitecer um pouquinho mais tarde aqui já. Já para o fim do jogo é possível que precise refletores. Mas ali perto está em sete aqui. Watson toma distância, meteu lá dentro com as mãos. Buscava o Julimar, corte feito, insiste o Atlético. O Watson vai ficando lá atrás com o Lucas Esquivela. Buscava o Canó, deu marcado. Marco Freniço chegou para atirar. Hugo Moura, gira. Caiu, falta. Falta em cima do Hugo Moura. É aquilo que eu falei antes para vocês, né, Napa e Léo? Essas bolas paradas para o Atlético, o Maringá tem que tomar muito cuidado, porque tem o Pedro Henrique e o Thiago Heleno que são muito fortes ali no cabeceio. Evitar o Maringá fazer essas faltas laterais aí para não correr risco de gol. Você está vendo ali que o Esquivel pegou a bola junto com o Canóbio. A gente só combina as coisas em espanhol, hein, José? Eu não entendo nada, pessoal. Mentira. É falta para o time do Atlético. Está aí o Canó. Você vê a movimentação também na grande área. O Jameson está preocupado. O Marcos se afasta da camarreira. O Julimar está mais soltinho aqui, dá uma olhada na área. Olha a cara do Ronald. Preocupado com a marcação do Pablo. Vem cruzamento na direção do Julimar. Subiu para o corte para tirar mais uma vez o Zé Vitor. O Hugo Moura botou lá em cima. O Canóbio tocou para trás. O Pablo vai chegar. Chega antes dele o Rodrigo. É contra-ataque. O lançamento é muito bom. Aparece bem para o corte também o Hugo Moura. Esquivel jura. Gira. Vai recuar lá para o Bento. O goleiro da seleção bate para frente. A marcação do Maringá em cima da pinta. Já recupera a bola. Zé Vitor olhou lá para o Marcos Vinícius. Esse não tem como fugir do sol no momento. Já no apoio do Serginho. Ela vai chegando aqui pela direita. Max Miller. Recuperou bem o Zé Vitor. Está sempre esperto. Encaro o Pablo. Sai para um dois. A vetragem esperou duas. E aí marcou. É, mas agora o Maringá tentou jogar um pouquinho mais. Tentou construir uma jogada de ataque com bola no chão. Rodou de um lado para o outro. Ficou com essa posse um pouco. O jogo estava muito de bolas longas. Tanto o Maringá quanto o Atlético se dedicando um pouquinho do jogo. Jogamos muito mais essa bola longa para minimizar o erro. E até quebrar um pouquinho essa ansiedade do começo do jogo. Mas o Maringá agora sim mostrou a qualidade que tem a equipe com essa bola no chão. E aí bastante reclamação com a arbitragem. Eu tenho reparado ali que a equipe do Atlético em alguns momentos está ficando no mão na mão. Principalmente porque a equipe do Maringá está subindo ali os seus meio campistas e seus atacantes. De uma forma, mesmo para o Atlético estar no mão na mão, fazendo eles entrarem em confusão ali atrás. Lançamento do Serginho. Toque nas mãos do Bento. Mas ela vai ficando ali com o goleiro do Atlético que tem pressa para sair para o jogo. Esquivel perdeu. Se manda o Maringá são três contra quatro. O avanço é bom. Voltou para recuperar o Lucas Esquivel. Tomando do Rodrigo que não desiste. Falta. Falta do Rodrigo. Uma saída em que o Atlético tentou pôr velocidade. O Rodrigo pressionava em cima. É uma saída perigosa. Ele tentou fazer o corte para vir para dentro do campo. Ele abriu o espaço. Mas o Rodrigo estava ali, tomou a bola. Só que não conseguiu fazer a segunda ação que era tentar finalizar ou botar essa bola na vida. É a falta cometida. Saída de trás ali. O Cuca não vem trabalhando assim. Pois é. O Cuca a gente sabe que há um tempo atrás ele gostava da marcação individual. Ele gostava que os seus volantes principalmente seguissem os seus melhores jogadores do time adversário. Vai lá, vai lá, Napa. Lançamento para o Pablo. Veio a marcação. Sombra de bola com o Marcos Vinícius. Zé Vitor tenta escapar. O seu jogo já está parado. No lance anterior ainda. Napao. Guilherme Moreira. Naquela confusãozinha ali sobrou um cartão para o auxiliar técnico do Maringá, José Ivan Júnior. Ele reclamou falando que era a terceira falta que o Zé Vitor recebeu e não teve nenhum cartão. E quem levou o cartão foi ele. Clima de final. Todo mundo mais tenso. Sobrou cartão por reclamação. Muita gente ligada com a gente aqui na N Sports mandando recado. O Vitor, o Thiago, o Gustavo, o Guilherme e a Tayana em Ponta Grossa. São torcedores do Operário hoje. Estão torcendo pelo Maringá. Time do interior fortalecendo a torcida. O Juarez Vilela, o pai, também está de olho aqui na transmissão da N Sports. Como o Vital, que está na Itália. O Maluno Romero. Muita gente curtindo o jogo com a gente. Participe você também. Queria falta. Arbitragem marcou o lateral. Abrança lá para a área. Não vale nada. Vai ter que voltar. Kaique vai pegar a bola de novo para fazer essa reposição. Você mexe o ataque do Maringá. Bola no Zé Vitor. Tenta a proteção. Chegou ali o Zé. Está marcado de pertinho pelo Pedro Henrique. Taxa um espaço. Toque de calcanhar. Mattsson tirou. Pedro Henrique não quer saber de brincadeira. Julimar esperto. Girou, protegeu. Parte em velocidade. São cinco do Maringá e quatro do Atlético. Vem Julimar com ela. Encara a marcação. Faz a finta. Recompõe bem a defesa do Dogão. O Gomorra recebe. Botou no Julimar. Está fechando por lá o título. Esquivel. Julimar de novo. Maringá acerta a sua marcação. Pedro Henrique. Do jeito que deu para tirar o perigo. Veio lá o Pablo. Falta de ataque. O Zouco fez a falta. Eu tenho acompanhado esse início de jogo o Mápolis. Dá para perceber que o Cuca vem treinando um pouco a saída de bola do Atlético. Olha o Rodrigo escapando. O cruzamento feito com desvio. Ela vai ali nas mãos do Bento. O Jona, então, nosso convidado está falando aqui da saída de bola do Atlético. Eu tenho reparado que o Atlético tem dado muito chutão, né? E talvez seja o pouco tempo que o Cuca ainda está para trabalhar com os atletas. A maioria das vezes que a bola está parada no pé do Atlético, por exemplo, agora o Bento tem dado chutão. Os jogadores não estão aparecendo para sair jogando. Com isso favorece a equipe do Maringá. Escapa de novo o time do Dogão. Hugo Moura chegou por baixo. Márcio recuperou. Tocou atrás no Pedro Henrique. Olha aí, ó. Mais um chutão, entendeu? Eles não estão aparecendo. Parece que é até uma ordem também do Cuca, justamente por estar jogando fora de casa. Cristian achou bem o Pablo. Tentou a devolução. Pablo brigou. Bola no Canábio. Simão do Furacão. O Maringá se fecha, cruzamento. Ela desvia e sai no lateral. Escapando ali pela direita o time do Atlético. Sem muita pressa, vai chegando ali o Madson. Você vê a movimentação na área. O Pablo está lá, marcadinho de pé pelo Ronald. O Atlético gasta um tempinho para repor essa bola. Mattson com as mãos, buscando o Julio Martins e o para trás. E o corte do Marcos Vinicius. Falta de ataque. Falta de ataque. Falta para o time do Maringá. O Atlético está jogando muito para que os seus atacantes possam construir essa jogada de último terço de campo. Como o Jonathan falou, são bolas longas saindo lá de trás. Não está havendo uma construção de jogo ali pelo meio. Jogando muito para a sustentação dos seus atacantes. O Canob se movimentando bastante. O Pablo voltando um pouquinho para fazer ali como se fosse flutuando como meia. E o Maringá bem postado. O Maringá não está dando essa brecha. Está com a sua zaga bem postada atrás. Uma linha de quatro muito bem montada. Então o jogo ainda está um pouquinho sujo, digamos assim. Não está havendo uma construção da parte do Atlético para que possa chegar o gol do Demison. Concordo com você, Léo. E eu acho também que um dos motivos é por ter dois jogadores de porte físico elevado ali na frente. Que é o Pablo e o Julimar. Justamente para forçar também esse confronto aéreo. Lançamento do Heleno. O Julimar ajeita atrás. Christian busca o Pablo. Veio bem a marcação. A sobra é com o Rodrigo. Serginho protege. Olhou bem lá pela direita. O Maringá se manda. Escapa do Canob. O Marcos Vinícius gingou. Zé Vitor. O Gumora para cima. Segue o jogo. E o Marcos Vinícius acelerou. Falta! Falta do Hugo Moura que levanta, gesticula. Diz que foi na bola. Mas o Eduardo estava em cima do lance. Marcou a falta. Falta para o Maringá com 25 minutos. Ele está revendo o lance. Chegada ali. Realmente acabou cometendo a falta o Hugo Moura. É, o Hugo que é um jogador de muita marcação. Muita marcação. É até mesmo por isso essa questão de não sair jogando tanto. Já quando tem o Fernandinho. Consegue construir muito mais pela qualidade do Fernandinho. Já o Hugo não. Ele tem esse poder de marcação muito forte. Ele é o cão de guarda na frente da zaga do Atlântico. Falta para o Dogão. Está ali o Serginho na cobrança. Placate 0x0 na final. Estamos chegando a 26 minutos. Movimentação na grande área do Furacão. Você viu o Pablo voltou para ajudar. Serginho concentrado. O vento está batendo suavemente nessa direção. Serginho bateu mal. Bateu em cima do Christian. Recupera a bola já o time do Dogão. Quero mandar um beijo muito especial aqui. Para a Bruna. Que é prima do Caio. Ela tem deficiência visual. Mas ela gosta de ficar curtindo a narração. E de ouvido bem ligado no jogo. Para saber o que está acontecendo com o Atlético. O time do coração dela. E hoje ela está com a gente. Um beijão para você Bruninho. Um beijo Bruna. Aqui vem de novo o time do Furacão. A abertura é boa. Christian meteu na área. Canábio passou. Ela vai ficando com o Ronald. Sai jogando o time do Maringá. Ainda nenhuma grande chance no jogo ainda. Não. Nenhuma grande chance. Porque não houve uma construção ainda. Está muito nessa bola era. Nessa bola longa. Uma bola parada. Que também não entrou. Não houve nenhuma defesa de ambos os goleiros. Vem o Serginho. Inverteu bem a jogada. Tem bastante espaço. O Maringá pela direita. Levantamento para a área. Pedro Henrique fez o corte. Na volta ali com o Iago. Tem espaço. Iago Santana. Vai levar para o fundo. Iago. Cruzamento. Tiago. Ele no sai tocando. Lucas Esquivel está com ele. Faltou o passe mais à frente. Acabou desperdiçando nova saída. Ela volta com Esquivel. Maringá aperta. Zé Vítor escapando. É falta. É mais uma do Hugo Moura. Mais uma falta do Hugo Moura. Ele gesticula. Diz que não foi. Hugo Moura foi a opção do Cuca. Para descansar hoje o Fernandinho. O Jonathan. É. Eu conheço um pouco do Hugo Moura. A segunda pegada dele. Tenho certeza que a terceira o juiz vai dar um amarelo para ele. Eu já achei que ele ia tomar o cartão nessa falta agora. E concordo com o que o Léo falou. Essa falta de saída de bola do Atlético Paranaense. Em função também do Fernandinho não estar em campo. O Fernandinho é um jogador que dispensa comentários tecnicamente. Está sempre aparecendo para os seus companheiros. Que com certeza daria muito mais qualidade para a equipe do Atlético. Falta frontão para o time do Maringá. A posição já mudou espertamente. O Rodrigo colocou um pouquinho à frente. Dali é bom de bater, né? Eu estava vendo a falta aqui. Já na minha cabeça já estava passando vários filmes aqui de cobranças de falta. Que eu gostava muito. E o cartão amarelo para o Hugo ficou barato. Pelas faltas que ele já vem cometendo. O Selmo está deixando o jogo correr um pouquinho mais. Eu acho que não foi pelo nível da falta. Mas sim pela sequência de falta que o Hugo vem fazendo. Falta para o time do Maringá. Falta frontal. Serginho está nela. Pouco mais atrás tem Zé Vitor. Barreira do Atlético ali com quatro homens. Zé Vitor nela bateu para o gol. Ela vai embora. É tiro de meta para o Furacão. Primeiro lance de mais perigo no jogo. Uma conclusão embora parada. Eu costumo dizer que essas faltas. É importante você acertar o gol. Às vezes não precisa colocar tanta força. Até mesmo para ver como é que está o goleiro. O goleiro está nervoso, né? O Bento, é claro, com a sua experiência. Seleção brasileira. Mas é uma final. É importante às vezes você nem colocar tanta força. Mas pelo menos acertar o gol para ver realmente como é que está o goleiro nesse início de jogo. Eu concordo. Ali pode acontecer um rebote, né, Léo? E o cara está atento ali e sai o gol. Então, essas jogadas de bola parada, de repente, até mesmo uma jogada ensaiada é válida. Não aconteceu isso no jogo ainda. Talvez mais para frente. Vai Napa. Vem de novo o time do Maringá. Lançamento lá para o Bruno. Recuperação do Serginho. Bem na marcação, Eric. Sobra do Marcos Vinícius. Meteu na área. Thiago Heleno tira. Pressão do Maringá. Agora com quase 30. Até este primeiro tempo. O segundo da casa se anima. Sábado que vem é na baixada. Lançamento feito. Chegou para atinar o Eric. Está tudo parado. Teve falta de ataque. Muita gente ligadinha com a gente aqui na N Esportes em todo o Brasil. O PAP está em Marilândia, no Paraná, curtindo o jogo. Luiz Gumuski e todo mundo da velha guarda, dos fanáticos, quem não veio, quem não está ali no cantinho. Curtindo o jogo como o Kiki Cardoso, Sérgio Martínez. Muita gente curtindo com a gente. O Mineiro. Lá no parque, o seu Ricardo. Melhor pastel de Curitiba, hein, João? Já foi lá, não? Não, não conheço, não. Quando eu chegar lá, vou procurar saber. Então, se a gente estiver no jogo da volta, eu vou levar vocês dois lá. Só que o seu Ricardo não vai dar pastel, não, porque ele cobra, porque ele sabe que tem que pôr preço nas coisas. Vai ser um prazer. Aqui vem de novo o time do Maringá. Maringá buscando iniciativa, joga em casa, ninguém tem vantagem, hein? Direito do Atlético, melhor campanha, jogar em casa a segunda partida. Passe mais à frente é bom. Se é Vitor, chega Pedro Henrique em cima dele. Escolou a bola no Serginho, tentou o drible. Ronald, trabalha com o Tito. E a bola esquerda do Zé Vitor. O Nápio, eu percebi agora que o Pedro saiu a caça aqui do atacante do Maringá e o Eric rapidamente entrou ali do lado do Thiago Heleno. Isso com certeza foi treinado pela equipe do Atlético Paranaense, pelo Kuka, justamente para a defesa não ficar exposta, né? E não sofrer nenhum risco de gol, sabendo que é o primeiro jogo e tem o segundo para decidir em casa. Eles estão aí muito atentos com relação à saída de um zagueiro e a entrada desse volante para estar suprindo ali a falta de um atleta. É, o Maringá, que ele não perdeu no Willi Davids na temporada e não perdeu o Curitiba também. Jogou duas com o Curitiba, empatou as duas, jogou uma com o Atlético e empatou também. É, o Maringá em casa. Tem uma informação no ar. E além disso, o Maringá fez gol em todos os jogos aqui no Willi Davids no Paranaense. E vem ali o Rodrigo, bem, Pedro Henrique para fazer o corte. Eric Carrinho perdeu a passe de bola e Iago vem com ela. Rodrigo, Carrinho por baixo do Pedro Henrique. Bolão aqui para o Kaique, ele tem espaço, conduz mais um pouquinho na área. Conexão feita, vem de trás do corte, Bento segura. Parecia jogada de pinball ali, ela deu nos cones e foi na mão do Bento. Mas o Maringá achou um espacinho ali, Jantan. É isso que eu ia falar agora. Eu estou sentindo a equipe do Atlético respeitando demais o Maringá. Obviamente, nós não podemos deixar de comentar a falta que o Fernandinho faz para essa equipe, principalmente com a saída de bola, né? Você pode ver que o jogo fica muito para o lado e para trás. O Fernandinho tem mais essa jogada buscando o gol do adversário, né? Então, o Atlético tem chegado pouco ali na área do Maringá e tem sofrido essa pressão aí nesse início. E a gente está vendo o Fernandinho no banco, jogador que dita ritmo, né? Hoje o Maringá tem ali a ausência do Morelli, mas parece sentir menos falta, hein? Não, o Morelli faz falta, né? A gente já comentava isso na prévia, né? O Morelli é um jogador super importante, mas o Maringá está muito bem no jogo. Está conseguindo os espaços, está atacando, está construindo essas jogadas, né? Está chegando próximo ao área do Atlético e o Atlético não está conseguindo fazer isso da mesma forma. Construir para chegar ao gol do Demison. Bola parada, o Furacão tem de novo. Demison está lá preocupado. Se posiciona Lucas Esquivel. 34 é o primeiro tempo, placate 0 a 0. Decisão do Paranaense para você aqui na N Sports. Bate ao primeiro de dois jogos. Lucas Esquivel mandou lá dentro. Bola vai saindo da área. Carlabio chega primeiro, devolve. Tiago Heleno por cima. Chega na marcação, bate para cima o Kaique. Zé Vitor amortece, toca atrás. Não quis saber de brincadeira o título, ela saiu em lateral para o time do Furacão. Bom jogador esse Zé Vitor, hein, Léo? Calmo, tranquilo. Geralmente naquela zona de campo ali, um outro atleta daria o chutão para frente ali. Ele já fez uma jogada aqui pelo meio também. Um jogador para a gente estar acompanhando aí. Realmente, é um jogador muito importante nesse esquema de jogo do Castilho, né? Você vê a calma do Zé Vitor ali em poder jogar. Tanto nessa parte defensiva, ajudando na parte defensiva, mas nas construções de jogada também. A bola sempre passando com qualidade no pé dele. Aqui vem de novo o time do Atlético. Bola lá no Carlabio. Chega bem a marcação. A bola sai em lateral. É, essa jogada do Atlético Paranaense aí parece que foi o que o Cuca treinou mesmo, né? Essa bola longa para a disputa ali dos seus atacantes. Nesse momento, o Maringá estava aí no mano a mano com os atacantes do Atlético Paranaense. E talvez seja essa a proposta do Cuca mesmo. De novo a bola para a área. Ela vai voltar com o time do Atlético. Lançamento feito. Acelera aqui o Madson. Prefere deixar sair, prefere ficar com o lateral. O Renaginho vai passando. Estamos chegando a 36 por enquanto. Leta de gols na final do Paranaense. Madson toma a distância. A gente está vendo aí o Castilho gesticulando. Orientando a marcação. Madson lá dentro. O Julimar saiu. Desvio para trás. Sobrou o Pablo para o gol. O Amaborates vem e vai embora. Primeiro arremate de mais perigo ali do time do Atlético. Ela sobrou. Você vai rever. O Pablo não teve a melhor condição para o chute, mas conseguiu. E quem voou na bola para fazer o corte ali foi o Max Miller. Escanteio para o time do Furacão. O Pablo é um dos artilheiros do campeonato. Toma a distância ali o Canobis. Você vê o Ronald está preocupado. O Demison tem o sol bem no rosto. Cruzamento feito. Aceita o Pablo. Vem bem para acabar com a festa o Ronald. A bola vai lá na bandeira do Dogão. O Atlético fica um pouquinho mais no ataque agora. A distância de novo o Esquivel vai mandar essa bola lá dentro. O Christian está pedindo. Demora na cobrança. Vem com as mãos. Bola quicou. Toque para trás. Já está tudo parado. Parado com falta. E se vocês pararem para perceber, todas as laterais aí que o Atlético vai cobrar, o arremesso lateral, são jogados na área. Por quê? O Kuka sempre treinou isso em todas as equipes que passou. O Atlético veio sendo da mesma forma. O Léo sabe que toda bola na área é perigosa, né, Léo? Então, é um bate-rebate ali. Acaba sobrando o que foi o caso que aconteceu com o Pablo ali há pouco tempo. Quase saiu o gol do Atlético Paranaense. Sem muita pressa. Agora, a gente está vendo o que o Ronald está sentindo ali. Não parece nada demais, né? Só o choque normal do jogo. O Demison demora um pouco mais. O pessoal aproveita para tomar uma aguinha. O calor deu uma diminuída. Mas é uma tarde muito calor ainda em Maringá. Nós já temos sombra no gramado todo agora, né? Só alguns pontos ali de selva. Aqui vem o Dogão. Boa bola! Ela acaba escapando e vai nas mãos do Bento. Apertura feita pelo Eric. Faltou um pouquinho ali. O Maringá conseguiu um bom lance de ataque nessa chegada com o Bruno Lopes. Bento já repõe. Vai buscando o Julimar. Ela toma um efeito esquisito. Volta para recompor o Julimar. Aperta a marcação. Recupera Esquivel. Pablo de letra. Um bolão por dentro. Simão do time do Atlético. Ajeitou o chute com desvio. Ela vai embora. Lucas Esquivel chegou. Construiu a jogada. No arremate a bola. Tocou na marcação. Foi embora. Esquenteio pelo time do Atlético. Boa arrancada do lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Com bastante personalidade. Velocidade também. Saiu bem na tabela ali. Se ele tem uma perna direita um pouco melhor ali. Poderia estar buscando o gol do Maringá com mais qualidade. É, pela primeira vez construiu uma jogada o Atlético. Saiu com velocidade. Colocou essa bola no chão. Achou uma boa parede com o Pablo. Que devolveu de primeira. Você vê que o Atlético, pela sua qualidade, tem condições de fazer isso mais vezes. De colocar essa bola no chão. De sair com qualidade. Tanto com o Matos pelo lado direito. Quanto com o Esquivel. Que aí sim vai abrir um pouquinho mais o jogo do Maringá e criar oportunidade de gol. Trocou o batedor. Christian está na bola. Os últimos escanteios tinham sido cobrados pelo Canoga. Agora está fora da área. Voltou ali o Zé Vítor. O Eric escapa dele. Demison. Está preocupado. Essa bola vem contra o gol dele. Levantamento do Christian. Desvio. Zé Vítor tirou. Na volta com ele, Christian. Aperta a marcação sem falta. Mas ela acaba saindo. Eu tenho percebido também que o Eric tem ficado muito atrás. O Eric tem uma característica muito forte de chegada ao gol do adversário. Com uma passada longa que ele tem. Inclusive também com um bom cabeceio. Eu tenho sentido que ele tem ficado muito atrás. Isso também pode ter sido impedido do Kuka. Justamente para estar contendo mais ali perto da defesa. Para não ter riscos de bolas mais perigosas. Recupera a bola ao time do Maringá. Kaique com ela. Tentou o lançamento à frente. Serginho. Não deixou sair. Ela vai cair com o Bruno Lopes. Tiago Heleno chega. Falta do Tiago. Falta. Está em cima do Bruno Lopes. Falta para o Tiago do H. Você com a gente aqui na N Sports. Deixe seu like no vídeo. Está sentindo bastante ali. Sentindo bastante o Bruno. A gente está revendo o lance. Era algo diferente aí? Eu acho que o Selma poderia começar com os cartões. Não pela gravidade da falta. Mas o Atlético tem parado muito o jogo nessa faixa de campo. Com muitas faltas. Eu acho até para ele inibir um pouquinho a ação. Com o cartão amarelo ali. Para botar os ânimos um pouco mais calmos. E pela quantidade de falta que o Atlético vem fazendo. Serginho na bola. Lançamento feito. Desvio. Pedro sobra na cara do Gautino. Em cima da linha. Pedro Henrique salva o time do Atlético. Serginho abre bem. Vem. Rodrigo tentou experimentar. Marcado pelo Eric. O lance de maior perigo no jogo até aqui é do Maringá. Demison sai tocando com calma. Vem de novo o Dogão. Já acompanha ali o Gomorra. Passa por dentro pedindo bola. A bola no Zé Vitor. Tentou. Chega bem. Chega o Eliano para fazer o corte. Eric para puxar o contra-ataque. Foge da falta. Insiste. Ganha. Mas com falta o Marcos Vinícius. A galera vai à loucura. Porque ele comete a falta. O juiz não dá. Tem vantagem. E aí pintou o cartão. E aí eu tenho que concordar com o que o Léo falou. Já estava passando da hora dos cartões. E vamos ver se ele vai ter a mesma coerência. O Atlético tem feito muitas faltas no jogo. Em função disso. A melhor oportunidade do jogo foi do Maringá. E a gente espera aí que ele consiga ter um controle melhor no segundo tempo. Já pô. Fala aqui. Cartão amarelo então para Marcos Vinícius. Lateral do Maringá. E também para o Jorge Castilho. O técnico Jorge Castilho. Reclamou falando o que eu fiz para você para receber o cartão amarelo. Cobrança ruim ali do Thiago Heleno. Marcos Vinícius. Torna. Ela vai cair atrás. Zé Vitor subiu. Dividiu. Serginho antes dele. O Christian. Serginho arranca. Falta. E aí vai subir o cartão para o Eric. O clima esquenta. E agora vocês já viveram isso em campo várias vezes. Claro. A gente sabe. Quando a gente jogava. A gente estava dentro de campo. A gente sabe que o árbitro. Quando ele é mais conivente com esse número de faltas. Você pode chegar um pouquinho mais forte. Você pode falar com ele um pouquinho mais alto. Nesse caso o Selma demorou para dar esses cartões. Principalmente para o Atlético. Agora o cartão para o Marcos Vinícius foi bem aplicado. A falta que ele fez. Acabando com o contra-golpe do Atlético Paranaense. Foi bem aplicado. Mas a torcida fica na bronca. Porque o Atlético fez inúmeras faltas ali. E o Selma estava segurando para dar esse cartão. É falta. É mais uma para o Maringá. Com 44 neste primeiro tempo. E é mais uma falta perigosa para a equipe do Maringá. O Atlético vem fazendo muitas faltas ali perto da área. A gente já viu que o Maringá independente de onde é a falta. Ele põe na área. Porque sabe que é arriscado para o time do Atlético. Está preocupado o Hugo Moura. Vem Serzinho. Ameaçou cobrar curtinho. Caique se mexeu. Bola nele. Caique. Olhou para a área. É cruzamento feito. O Pablo tira. Remote é do Dogão. Chute de longe. Ela explodiu nas costas do Pablo. Serginho amortece. Fica com ela. Canóbio chega. O Uruguai o tomou. Já fez o passe em Pablo. Devolveu. Canóbio bem marcado. Recupera o Dogão. Antecipa-se, Martinson. A bola não sai. Agora sim, sai em lateral. Mas assim, uma falta perigosíssima ali para o Maringá. O Maringá vinha usando bem dessa bola parada e quase fez um gol agora. Aí você vai e bate essa falta curta. Não tenho porquê. Se a bola está entrando lá, está entrando bem na zaga do Atlético, eu continuo botando essa bola lá em cima. Não tenho porquê eu mudar para uma bola curta que acabou mudando em nada. Mais dois. Vamos então a 47. O Gumura recua. E a bola vai direto ali nos pés do Bento. É a N Sports levando para você a decisão do Paranaense em todo o Brasil. O Fernando Norberto, o Urso, o Guilherme estão ligados com a gente torcendo pelo Atlético. Você pode mandar seu recado para cá também com o Matheus Ribeiro. Está curtindo o jogo em Limeira. A Dani está curtindo o jogo no Canadá. Além fronteiras, né? O Gumura com ela, gira. Lucas Esquivel. Reta final deste primeiro tempo. Nós vamos a 47. Estamos chegando a 46. Ganha bem ali, divide o título. Ela sobra. Zé Vito. Protege, mostra habilidade. É bom de bola o Zé Vito. Achou lá o Marcos Vinícius. Lançamento. É bom. É para o Kaique. Bola alta demais. Ele tentou pegar a inversão dos laterais, hein, Jonathan? É, a intenção dele foi muito boa, né? Como você falou, eu também já tinha falado do Zé Vito. É um jogador diferenciado aí da equipe do Maringá. Eu não sei se o Léo concorda comigo, mas eu acho que sim. É, a proposta do Atlético, pelo que a gente tem visto do primeiro tempo, né, Léo, é uma proposta muito conservadora. Isso dá para nós aqui entender que o Atlético, com o empate, está muito confortável e quer levar essa decisão para o jogo de volta lá em Curitiba. O Bento escorregou ali. Chega o Heleno, pediu apoio. Saiu tocando curtinho. Rodrigo ganhou o lateral. Já, já o Léo vai falar. O Maringá acelera, tentando ainda um ataque no fim desse primeiro tempo. Marcos Vinícius meteu o cruzamento. Tira Eric. Está saindo contra-ataque o time do Furacão. Julimar escapa bem. Avançou, chegou a marcação. Falta. Falta no Julimar. O Maringá está jogando a final com um pouco mais de disposição que o Atlético. O Atlético, é claro, a gente já falou sobre isso, a qualidade do elenco do Atlético, né, mas está deixando muito a desejar. O Atlético está abdicando de jogar, de construir, de trocar passes, de colocar o Maringá para trás. E o Maringá está jogando com uma intensidade um pouco mais alta, com um pouco mais de vontade, fazendo o jogo, é claro, jogando dentro de casa, tentando fazer um bom resultado para levar o segundo jogo para lá. Mas o Atlético, como é uma equipe maior, a equipe com camisa, com investimento, precisa sim jogar um pouquinho mais aqui na cidade de Maringá. É, e pintou um amarelinho ali no fim do primeiro tempo para o Max Miller. O Atro encerrou a primeira etapa. Placar de 0 a 0. Um jogo em que, na opinião dos nossos comentaristas, Léo Maringá e Jonathan, o Atlético amarrou. O Maringá buscou mais, mas ninguém balançou as redes. Prioridade é no gramado do Willi Davids com a reportagem N Esportes. Guilherme Moreira já já vai ter alguns convidados para falarem deste primeiro tempo. Placar fechado 0 a 0. Os primeiros 45 de um total de 180 minutos para conhecermos o campeão paranaense de 2024. Você com a gente aqui na N Esportes, muito obrigado pela audiência. São muitas as mensagens. A gente quer registrar o nome de todo mundo, mas não é possível, viu, Jonathan? Na pô. Vai, Gui. Estou com o Pedro Henrique. Pedro, você é uma novidade da escalação do Atlético Paranaense. Um jogo um pouquinho mais travado, sem muita chance para os dois lados. Ligação direta bastante do Atlético. Era essa a proposta mesmo? Cara, a gente sabia que a equipe do Maringá ia dificultar bastante a nossa saída de bola. Pressionando, né? Eles sobem as linhas. E foi trabalhado isso na semana. Mas não estamos encaixando ainda. A gente dá aquela casquinha do Pabllo para sair na cara do gol. Temos que botar mais a bola no chão no segundo tempo para tentar fazer o gol e sair daqui para a vitória. Napô, já vou embalar aqui com o Rodrigo, volante do Maringá. Rodrigo, o Maringá também não conseguindo criar muitas oportunidades. O Atlético travando bastante vocês, principalmente no meio do campo, e chegando na bola parada. Como que tenta mudar isso para o segundo tempo? Sim, acho que foi um primeiro tempo bastante equilibrado. Acho que a gente teve uma chance ali. Nosso goleiro acho que talvez não fez nenhuma defesa. É um jogo muito truncado no meio, se tratar de uma final, né? Mas agora é ver o que o professor tem para falar para botar o segundo tempo e sair com resultado positivo. Volto com você, Napô. Valeu, Guilherme. Ouvimos os dois personagens. Já, já o Léo e o Jonathan vão falar um pouco mais disso. Nessa tomada bonita do Willi Davids, a gente vai sair para o intervalinho. E na volta, a Yara Fantoni vai comandar todas as emoções do intervalo. Tem muita coisa para a gente mostrar para você aqui na N Esportes. Já, já voltamos com mais N Esportes apaixonados por você. E na volta, a Yara Fantoni vai comandar todas as emoções do intervalo. E na volta, a Yara Fantoni vai comandar todas as emoções do intervalo. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura. Quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. O SUS está junto com você. Estamos de volta, intervalo de jogo. Por enquanto, tudo igual. E eu vim sentir o clima da torcida do Maringá, que tá em família, tá curtindo o feriado. Como é que é seu nome? André. André, veio com a família. Sim, ali veio o Lucas. Lucas, vai lá. Vamos ver se você é pé quente. Qual que vai ser o seu placar na volta do intervalo? 21 a 0. 21, mas aí é muito, Lucas. Não dá tempo pra isso, dá? Não. Então vai, menos. Qual que vai ser o placar? A irmã do Lucas. 3 a 1. 3 a 1. E quem vai fazer o gol, pai? Quem que vai chegar e balançar a rede do Bento? Vai ser o Serginho que vai fazer o gol, né? Serginho já vai chegar com tudo. Vai chegar arrebentando. 1 a 0 pra nós tá bom, já vamos segurar 0 a 0 em Curitiba. Maringá campeão. Maringá campeão. E aqui, gente, tem todas as gerações. Como é que é seu nome? Fernando. Fernando, qual que vai ser esse placar aí na volta? O que que tem tempo pro Maringá fazer? 1 a 0. 1 a 0, aquele placar magrinho pra ir na volta lá em Curitiba e depender só do empatezinho, vai? Sim. Sim? Sim. Pode ser e vai ser gol de quem? Seu Serginho? Não sei, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um, que importa é ter gol, né, gente? Vou mostrar aqui, vou pedir pra gente girar aqui nessa arquibancada. Olha como é que tá bonito. Como é que é o nome do senhor? Pedro Collin. Pedro Collin. O senhor já viu muito o jogo do Maringá, já, com certeza. Já. E confesso pra você que eu tava com saudade de ver o WD assim, do jeito que tá hoje. Parabéns pro time de Maringá, que tá tendo raça. O Atlético tá respeitando o Maringá. Maringá voltou a ser o que era antes. Parabéns por essa diretoria aí, séria, e tá fazendo um trabalho sério. Esse time vai dar muita alegria pra gente ainda. E qual que vai ser o seu placar? Meu coração diz que vai ser 1x0 pro Maringá. E 0x0 lá em Curitiba. Olha, olha, hein. E o senhor conhece muito a história e sabe que veio pra cá, tem que fazer aquela descida no topogão. Não tem isso, pegar o papelão e tudo mais. Tem que fazer tudo isso e tem que jogar bola. E eu sei, quem perde a bola e não corre atrás, perde o jogo. Mas o Maringá tá correndo atrás. O Maringá tá recuperando a bola rapidamente e vai fazer um gol. Vai fazer um gol. Eu falei em topogão. Vem cá, meu amigo. Você já desceu no topogão aqui na hora que pega ali, aqui no arredor do estádio? Você pega o papelão e desce? Já fez? Já, já. Já desci. Já fez. E eu tive a oportunidade, você vai ficar aqui comigo assistindo, que a gente vai assistir e vai ver como é que vai ser. A descida minha ali no topogão, porque falaram que eu não podia entrar no estádio se eu não vivesse essa experiência. Então roda pra gente essa aventura. Eu tô um pouquinho suja aqui, é por causa disso, viu? E disse que eu vim pra Maringá, tem um negócio que tem que descer de papelão. O que é isso aqui? Ó, vou falar pra você. Eu sou de Curitiba, tá? A gente veio pro jogo, mas torcedor do Atlético Paranaense. Mas eu tenho parente aqui e eu tava explicando pro meu tio agora. Que quando eu vim com a minha filha, com a minha esposa pra cá, a gente parou pra brincar também. Pegou papelão e começou a descer, a escorregar. Tem que descer e escorregar. É verídico, tá? Isso é verdade. Você sobe pra uma escadinha ali, ó. Não, mas na verdade pode ser por aqui mesmo. Não pode passar à vontade, né? Vocês topam descer? Você já desceu? Eu não, só minha filha. Eu não tô com idade pra isso mais. Não, gente. Eu vou assistir você, hein? Você vai assistir? Eu vou assistir. Peraí, então vamos ficar. E qual vai ser o placar de hoje? Os 2x0 pro Atlético tá bom já, né? O gol de quê? O Canobio vai voltar e vai fazer? Ah, pode ser o Canobio pra voltar, chegar chegando já, né? Quem? Canobio e Mastriani. Canobio e Mastriani, 3x1. Não, mas aí tá faltando um. Por que tá faltando um? Você não falou que é 3x1? 3x1. O gol deles eu não sei. O nosso é Mastriani 2 e Canobio... Ah, então um vai fazer dois. Porque eu falei três, você só falou duas pessoas aqui. Porque eu falei, matemática eu não tô... Então tá, vou lhe pegar meu... Obrigado pela explicação aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vou pegar meu papelão. Vamos aqui, gente. Esse papelão aqui tá bom? Então vamos lá, hein? Pode subir por aqui, né? Não vou lá gastar. Peraí, aqui tem buraco. Ai. Peraí. Um, dois, e... Ah! Senhor, eu não vou chegar na transmissão hoje. Peraí. Ah! Ah, Senhor! Gente, eu não sei como é que tá a minha bunda. Aí, tá vendo? Consegui descer de papelão. Já posso falar que eu sou uma pessoa cidadã honorária de... Maringá, confesso, ó. Show de bola. É isso, gente. Já sou uma cidadã aqui de Maringá, depois dessa descida do tobogã. É gostoso descer lá, né? É verdade. É muito gostoso, gente. Desçam. Desçam. E mais gostoso ainda, na hora do intervalo, é provar uma pipoquinha colorida que tem aqui. Como é que você coloca essa cor na pipoca de Maringá? É, eu pego ali do rapaz ali, né? Ele que faz, não é eu que faço, né? Só vende? Só vende. Eu sou vendedor. E se a pipoca não for boa, como é que você vai saber? Você tem que conferir, tem confiança no rapaz. Já faz bastante tempo que a gente trabalha aqui, a pipoca é boa. O povo nunca reclamou, não. Nunca reclamou. Então, eu vou provar uma pipoquinha aqui, ó. Tá colorida, vou deixar. Qual que vai ser seu placar pra volta? Ah, eu acho que o Maringá faz uns 3 a 0 aí. 3 a 0 e você? Acho que 2 a 1. 2 a 1. Eu volto aí. Vocês tocam o barco aí de São Paulo pra esse segundo tempo, que eu vou comer minha pipoquinha aqui na tranquilidade depois de descer o tobogã, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Vai um pipoca aí, vai. Eu soube que essa importação de pipoca direto de Maringá, porque vai chegar aqui em São Paulo Murcha, mas confesso que a vontade bateu. A gente ia até desequibrar, perdeu os microfones por aqui. Vontade de comer pipoca, vontade de descer no esquibunda ou no tobogã lá de Maringá. Isso aí já quebrei perna já fazendo isso aí. Nossa, mas eu desci no rolimã, que na época era o rolimã. Eu fazia do rolimã. Agora, eu gostei também do menininho que falou que vai ser 21 a 0, só que não vai ter tempo pra isso. Me lembrou o grande Luiz Jorobó. Um abraço pro Luiz Jorobó. Mas, Maestro, primeiro tempo de um jogo muito equilibrado, mas eu senti um pouquinho de mais qualidade do Maringá na saída de bola. O Atlético com muitos problemas na saída de bola e o Maringá com o Zé Vitor e o Rodrigo Santos sendo esse desafogo, né? É, não foi um primor técnico de primeiro tempo, mas a gente sabe que o jogo é muito tenso. Final, a gente já esperava algo bem equilibrado assim, apesar de eu achar que o Atlético tem um certo favoritismo por essa decisão e durante todo o campeonato foi assim. Muitas questões técnicas, financeiras, de investimento, de camisa, né? Mas o Maringá bate de frente e complica as coisas pro Atlético. A gente espera um pouquinho mais de qualidade técnica pra esse segundo tempo, mas que com muita emoção, como foi essa primeira etapa. E depois do show de Yara Fantoni, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o apoio de Almeida, com o Jonathan e com o Léo Maringá, direto do Willi Davis para o segundo tempo de Maringá e Atlético Paranaense aqui da Inesportes, apaixonados por torcer. E aí Maringá e Atlético Paranaense aqui da Inesportes, apaixonados por torcer. E aí 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 Voltamos aqui na N Sports com a decisão número 1 do Paranaense 2024, 0x0, Maringá e Atlético, por enquanto, no Willi Davids. A gente vai dar uma olhadinha nos melhores momentos dessa primeira etapa, nos comentários do Jonathan e do Léo Maringá. E devo dizer a vocês, meus amigos, não foram muitos os melhores momentos, né Jonathan? Eu concordo com você, Napo, a gente estava falando aqui, né? A equipe do Maringá, ela veio com uma proposta um pouco mais agressiva e ofensiva do que o Atlético. Acredito eu que as melhores oportunidades foram aí da equipe do Maringá. A gente vinha conversando que a equipe do Atlético está com a proposta de levar o resultado para decidir em casa. Mas não pode entrar no meu ponto de vista com essa pretensão. Afinal de contas, a gente sabe que no jogo de futebol tudo pode acontecer, principalmente com essa vontade que a equipe do Maringá vem entregando dentro de campo. O Léo falou muito bem, né? Que o Atlético, por ter a camisa que tem, por ser uma equipe de muito mais tradição, deveria estar buscando sair jogando ali com o Bento, com a zaga. E não é isso que vem acontecendo. Aquilo que a gente conversou também sobre os chutões para frente. Foi treinado pelo Cuca e o Pedro Henrique deixou isso muito claro ali para a disputa dos dois atacantes. O Léo, o resumo é esse. Agora os times estão voltando. Você mexeria nas equipes ou pelo menos na postura, quem sabe? Eu acho que o Atlético poderia... É claro que o Atlético tem que mudar a sua postura. O Maringá está jogando o jogo dele. É um jogo importantíssimo, esse primeiro jogo aqui em Maringá, onde ele precisa ir vivo para Curitiba. Então ele está jogando com uma intensidade alta, ele está marcando forte, ele não está dando nenhum tipo de brecha para o Atlético. Ele não está dando brecha para o Atlético e o Atlético não está construindo nada. As melhores chances do Atlético foram laterais, jogados dentro da área, para um bate-rebate e aquele chute do Pablo. Então assim, muito pouco para o Atlético, uma equipe que tem, um investimento que tem, os atletas, precisa jogar um pouquinho mais. O Maringá está na dele, está fazendo um bom jogo. Eu estou sentindo falta um pouquinho do Marcos Vinícius pelo lado direito, que é um jogador que tem um escape muito bem. Faz uma bola aérea muito boa, então eu estou sentindo um pouquinho de falta dele nesse último terço do campo. O Zé Vítor, um meia, podendo ser até um segundo atacante, um jogador de muita flutuação, que a bola tem passado com qualidade no pé dele. Agora o Atlético precisa primeiro construir lá de trás, sair com qualidade, com o Bento, abrir os seus zagueiros, vir um jogador por dentro, para que ele possa chegar com um pouquinho mais de qualidade na frente. Os times de volta ao gramado, pelo que eu olhei aqui, o Guilherme pode confirmar, em qualquer momento, ninguém vai mexer. Os times são os mesmos. Quando é assim, a gente diz, Léo e Jonathan, que o técnico gostou. Não mexeu, gostou. Eu acho que ele não gostou não, mas está seguindo a proposta que com certeza eles treinaram lá em Curitiba. Se ele não trocou ninguém, é porque ele está gostando, né Léo? E o Jonathan foi bem no comentário dele sobre o Eric. O Eric é esse jogador de flutuação que chega muito bem na frente. E o Atlético está sentindo falta disso. Ele tem os seus três atacantes muito bem posicionados lá na frente para isso aí, para uma bola aérea. E aí sim, brigar pelo rebote. E o Eric é aquele jogador que pode sair e chegar como surpresa. Bola rolando já no segundo tempo. São mais 45 minutos nesta primeira partida da decisão. Aqui já vem o time do Maringá, boa bola. Zé Vitor de primeira tentou a conexão latento com o Bruno Lopes. O arte veio, completa para afastar o perigo o Madson. Subiu ali o Julimar. Maringá insiste. Ganhou bem. Christian meteu na frente para o Canóbio. Ele contra o Ronald. Canóbio chegou antes. Ronald na cola do Uruguai. O Canóbio gira. Mostra habilidade. Vai escapando. Ronald pressionou, obrigou ele a voltar a bola. Buscando o jogo ali o Hugo Moura. Moura olhou aqui para o Esquivel. Preferiu recomeçar o jogo. Pedro Henrique. Acabou telegrafando o passe. Escapa bem o Maringá. Ninguém aparece, se mexe. Agora ali o Serginho demorou muito. E o que acontece, né, Léo? Você vê que o Atlético, mesmo quando a bola está ali, vai na pôr. Serginho com ela, abriu. Arriscou para o gol nas mãos do Benfarjan. Finalizando aqui, mesmo quando o Atlético está com a bola dominada no centro do campo ali, eles estão buscando a bola longa. Isso faz com que a equipe do Maringá recupere a bola rápida e saia em contra-ataque. A equipe do Atlético vai se desgastar cada vez mais porque vai ter que ficar correndo para trás. Isso é ruim para o Atlético. Erick bate para cima. Julimar subiu. Ronald vai ficar com ela. Deixou ali para o Demison. Na pôr. Que nem a memoreira. Sem mudança nos times, falei com o Jorge Castilho, técnico do Maringá. Perguntei para ele se gostou do time. Ele falou que não. Tentei perguntar aqui para o Kuka também, mas ele não me escutou. Demison repõe. Desvio feito. Pedro Henrique tirou mais uma vez. O Cristian chamou ali o Pablo tentou ajeitar com o Julimar. Veio bem o corte. Te tirou. A bola vai caindo aqui com o Marcos Vinícius que ganha a lateral. Castilho disse que não gostou também porque o Maringá, apesar disso tudo que a gente falou, não criou assim uma grande chance. Teve aquela no bate e rebate que... Uma bola ocasional ali. Não foi uma jogada construída. É, mas se a gente parar para analisar, a equipe do Maringá teve um pouco mais de volume de jogo do que o Atlético. Controlou melhor o jogo. Teve as melhores oportunidades. Olha essa roubada no meio. Escapa o time do Atlético. Tenta por velocidade. O Eric, um bolão. Canóbio na cara do gol. Demison! Na melhor chance do jogo até aqui. Canóbio bateu. Demison caiu seguro para fazer a defesa. Uma roubada de bola na saída do Maringá. O Léo e o Demison estava esperto. Canóbio não pegou bem. É, exatamente. O Zé Vítor estava com uma bola coberta, de costas para o gol. E acabou sofrendo ali. Uma marcação forte e o Atlético saiu em velocidade. É isso que ele tem feito. E a vez do Maringá, Iago dividiu. Ela vai nas mãos do Bento. E é aquilo que a gente falou, né, Léo? Quem que deu essa escapada aí forte foi o Eric. O Eric tem essa característica. É um jogador rápido, é um jogador leve. E eu acho que o Atlético está sentindo falta desse jogador. Se você parar para analisar o jogo do Eric hoje, é um jogo de mais contenção. Um jogo onde ele está muito próximo ali do Hugo. E acaba que ofensivamente o Atlético acaba sentindo a falta ali do Eric ali na frente. Jogo parado com falta, falta para o time do Maringá. Muita gente ligada com a gente. O Caio Santos e o André Gusto são torcedores do Atlético. O Fabiano é coxa branca, está vendo o jogo que está torcendo para o Dogão. Manduca é furacão, está participando, mandando recado aqui. Muita gente ligada com a gente. Guilherme Wood, o shot, o Luciano Bate, o Anderson Martins e se manda o Maringá. Tentando escapar ali, o Rodrigo é bom de bola, levou para o fundo. Fugiu do Christian, cruzou para trás, não tem ninguém para aproveitar. Melhor para o time do Atlético, o Junimar chegou a sofrer uma falta. Uma bola em que escapou e não tinha ninguém nem da defesa e nem do ataque ali, Jonathan. É, na verdade essa bola foi jogada para trás ali pelo Rodrigo, do Maringá, né? E os atacantes, eles estavam muito para frente. Acabou passando ali na frente da área ali e não tinha nenhum jogador do Maringá. Essa é aquelas que você chegava, né? Essa jogada foi até inteligente, né? Porque todo mundo puxou no primeiro pau, mas aí o meio do campo do Maringá não aproximou. Ficou muito longe, tanto que estava a zaga muito bem posicionada aqui na marcação dos três atacantes. Mas ninguém para fazer essa bola, chegar chapando essa bola já no gol do Bento. Então, uma ótima saída pelo lado direito, mas que faltou esse pessoal do meio aproximar um pouco mais. Bola na área no fundo. A bola do Julimar, ela correu demais, saiu em tiro de meta. E a N Sports traz a Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha no ginásio do Ibirapuera, dias 12 e 13 de abril. O melhor do tênis na N Sports. Apaixonados por torcer. Vocês dois ainda jogam pelado ou já migraram para o tênis? Porque é comum isso, né? Jogo e se me... É que a minha esposa me breca. Senão eu jogo todo dia. Aliás, posso mandar um beijo para ela? Claro, deve. Porque ela está acompanhando a transmissão, né? A Juliana Odilon, ex-ponteira, ex-jogadora de voleibol. É o amor da minha vida, está lá acompanhando a nossa transmissão. E aí a falta marcada em cima do Bruno Lopes. Bola ia passando, ia ficando com o Atlético. Tiago Eliano puxou o Bruno Lopes, né? É, o Bruno Lopes fez uma parede ali em cima do Tiago Eliano. E provavelmente se o Tiago não faz a falta, ele ia dominar e seguir em direção ao gol. O Atlético continua com a mesma proposta, viu? O Léo e o Napo. Teve essa jogada ali agora ali que, em vez de procurarem sair jogando, deu mais um chutão para frente. Marcos Vinicius na bola, vai levantar lá dentro. Você vê a movimentação na grande área. Está preocupado o Bento. A noite vai começando a cair em Maringá. Já já tem que acender os refletores. Um pouquinho mais cedo do que a gente imaginava. São 6 e 11. Chance de bola parada para o time do Dogão. O Atlético se segura. Marcos Vinicius vai ser autorizado. Você vê toda a movimentação na linha da grande área. Lançamento feito. O corte apareceu para tirar ali. O Esquivel, ela volta lá atrás. Sem muito pudor, o Ronald recua. Aliás, era o Kaique ali. Davidson bate para frente. Bola não sai. Ele não chegou, dividiu, tirou o Bruno da jogada. Esquivel vem com ela. Christian está soltinho. O Bola é ruim do Canobi. O Bola de primeira vai embora. Eu tenho sentido muita falta de qualidade nesse jogo de hoje. Eu não sei se o Léo concorda comigo. Mas tanto a equipe do Maringá quanto do Atlético Paranaense. Me falta, no meu ponto de vista, mais qualidade técnica dos atletas. E vem Canobi, abriu boa a bola. Julimar Carrinho, certeiro do Marcos Vinicius. E o Hépto aí não considera recuo, porque ele foi para tirar a bola. Ela acaba voltando. Demison teve pressa, chamou o Zé Vitor. Vem o Maringá. Zé Vitor de longe. Bento, tranquilo, abraça. Eu também concordo com o Jonathan. Está faltando um pouquinho mais de qualidade mesmo. O Canobi é um jogador muito voluntarioso, de velocidade, brigador. Faz a pressão muito bem lá na frente. Mas você vê aquele erro de passe ali que ele cometeu, não pode. Um jogador que veste a camisa do Atlético Paranaense, não pode. Ali é sustentar a bola, girar, virar de frente para o campo. Virar de frente para o gol para conseguir uma jogada com um pouco mais de qualidade. Eu acho que o Cuca poderia começar a pensar assim. Não sei como é que está o Fernandinho, né? Se ele está querendo poupar o Fernandinho completamente. Mas acho que o Fernandinho poderia entrar nesse jogo. Bom giro do Zé Vitor. Fugiu da falta do Henrique. Já chamou ali o Rodrigo. O Maringá se manda pela esquerda. Vem o Rodrigo. Vai conduzindo. Canobi chega. Rodrigo. Protege. Canobi. Toma dele. Vai escapar o Maringá. Aperta na pressão. Pablo não consegue devolver. Vem de novo o Dogão. Serginho com ela. Descolou bem a bola. Tem espaço para o tiro de longe. Ela vai embora. Maringá começa a arriscar. tentar chutar de fora da área. É, está deixando oportunidade o Atlético. O Maringá continua brigando muito, roubando essa bola. Conseguiu uma ótima roubada agora em cima ali do contra-golpe do Canobi. E está arriscando. Está dando oportunidade. A gente já falava até antes do jogo nessas questões de chutar de fora da área. Que o jogador brasileiro não tem essa característica. Mas o Maringá está arriscando. Não é, pô? Guilherme Moreira está no gramado do Willi Davids. E observa tudo de pertinho, hein, Gui? E nesse início de segundo tempo, o Cuca está falando bastante com seu irmão auxiliar Cuquinha. E logo vem mudança aqui no Atlético. O Fernandinho está no banco. Um jogador que já é veterano. Talvez poupado pelo calendário. Mas, como o Léo observou, talvez fosse o caso de lançá-lo para o jogo, né, Jonathan? Eu acho que já passou da hora. O Fernandinho é um jogador que, o mais que a gente entenda aí da condição física, pela idade também, é um jogador que pode jogar assim em 45 minutos. E daria muito mais qualidade para a equipe do Atlético. Eu tenho visto aí um jogo muito feio, né? Essas são as palavras que eu vou usar aqui da parte do Atlético. Principalmente conhecendo os atletas que estão em campo e têm qualidade. Eu vejo o Atlético muito engessado, sabe, Léo e Napa. E isso, no meu ponto de vista, por mais que o treinador também tenha pedido para que eles ajam dessa forma e tenham esse comportamento, alguns atletas dentro de campo, e o Léo sabe, jogou, sabe que nós ali dentro também temos que tomar algumas decisões e fazer algumas coisas contrárias àquilo que o treinador tenha pedido. Lateral com o Esquivel vai fazer a cobrança. Demora um pouquinho, pede movimentação. Galera já pega no pé. Pablo desviou, chegou o Tito para atirar. Ela volta para o campo de ataque. Leno desvia, ela cai no meio. Rodrigo, sai bem na tabela. Rodrigo devolveu no Serginho, olhou, tá soltinho. Pela esquerda o Kaique. Vem o Maringá, cruzamento. Chega para atirar mais uma vez o Pedro Henrique. A pressão é do Dogão. Iago abriu, boa bola. Zé Vitor cutucou. Marcos Vinícius no fundo. Acabou o campo. O passe foi forte demais. Essa bola o Zé Vitor não precisava ter dominado. Essa bola já era direto no Marcos Vinícius. Perdeu tempo, perdeu o time. No que ele dominou ainda o Marcos Vinícius tentou e aí o passe foi longo demais. Se a bola tivesse passado direto, tinha mais espaço para poder chegar ao gol. E se vocês olharem aí, o Atlético tem sofrido bastante com o Maringá, principalmente nesse terço final. O Maringá vem conseguindo trocar passes ali de um lado para o outro, de esquerda e direita. Chegando na linha de fundo, buscando os cruzamentos. Acho que o Sucuca não mexia rápido aí e o Atlético pode ter grandes complicações. Reposição feita. Corte também. Chegou para desviar lá atrás o Max Miller. Maringá tem pressa, Kaique vem com ela. Mas já estamos passando dos 11 minutos. A arbitragem aponta a falta ali para o time do Atlético. O Jefferson está em Londrina, ligadinho com a gente, participando, curtindo a transmissão. Tiago Batista em Paranaguá. Todo o Paraná ligado conosco. Roberto Caranho em Curitiba. Rodrigo Ferenc também está participando por aqui. Fernando e Leandro em Moretso. Léo Veiga está mandando recado. Moacir Dalpias, torcendo pelo Furacão. O Pedro Bortoli e o Jean Carlos Martins, do interior do Paraná, são torcedores do Atlético. Estão mandando recado para a gente. Pé de movimentação ali o Pedro Henrique. E aí toma cartão amarelo. Está fazendo cera o Pedro Henrique, Jonathan? Não está fazendo cera não, Ronapo. A questão é a seguinte, eles estão tão acostumados aí com o chutão. O Pedro estava procurando alguém. Procurando alguém para passar a bola ali e não apareceu ninguém. E acabou que o juiz achou que ele estava fazendo cera, né? Não, exatamente. Ele estava esperando uma movimentação. Ele olhava, ameaçava. Porque ninguém do Atlético estava se movimentando para poder receber essa bola. Então aí ele demorou e acabou tomando cartão amarelo. O Guilherme, os cartões dos dois times foram zerados, né? Já já você traz essa informação. Aqui vem Maringá. Kaique encarando a marcação. Toca atrás para o Serginho. Devolve bem. Parte para cima do Pedro Henrique. O Maringá trama bem a jogada. Serginho olhou, inverteu. É para o Marcos Vinícius. Esquivel se aproxima. Marcos Vinícius olhou para a área. Meteu o cruzamento direto para o gol. Ela vai embora. Tiro de meta e o Maringá vai chegando, vai se aproximando. Cartões zerados nessa fase, né, Guilherme? É isso mesmo. O Maringá teve o desfalque ainda do Vilar, zagueiro, e do Morelli, volante. Mas o Atlético nenhum. E hoje, para ficar fora da final, só sendo expulso. É isso. E o Vilar, na saída do jogo, lá quando ele foi expulso em Curitiba, diante do coxa, ele conversou, as câmeras pegaram, falou Eu avisei você, Castilho, que eu seria expulso. Mas a opção, né, foi ficar para tentar segurar o ataque no Curitiba. Não, não tem jeito. E ali, precisava, né? Naquele momento, precisava. É claro que é um jogador importante dentro do esquema do Castilho, mas que hoje está sendo bem suprido pelo seu substituto. Não está tendo problema nenhum defensivo. O Maringá muito bem postado, muito bem armado pelo Castilho e que vai se fortalecer, é claro, com a volta desses jogadores para a final lá em Curitiba. Concordo com o Léo. A equipe do Maringá é muito bem treinada pelo seu treinador. E uma coisa que eu tenho percebido, né? Nos chutões do Atlético Paranaense, a primeira bola sempre tem sido agora da equipe do Maringá. E a bola mais importante, que é a segunda, também está ficando com o Maringá. E com isso, o Atlético tem que correr para trás. Se você parar para analisar, eu já tenho visto alguns atletas do Atlético dando sinais de cansaço. Muito longe, né, João? Porque essa bola está sendo alçada, mas está ficando muito longe essa segunda linha para pegar a segunda bola. Lateral para o Atlético, o Mattson toma a distância. Você viu que o Ronald está preocupado lá na área. Mattson com as mãos lá dentro, buscando o Pablo, o quarto veio. Thiago Heleno de muito longe. Rebatida para escapar ao contra-ataque, o time do Dogão. Boa finta, Rodrigo, dois contra dois. Rodrigo tirou, aceitou o corpo, Heleno chegou por trás. Mas é falta. Falta para o Maringá, num contra-ataque. Cartão amarelo para Thiago Heleno. Uma bola em que o Rodrigo partiu, era dois contra dois. Pedro Henrique esperou, conseguiu segurar. Mas quem matou a jogada, trocou uma possibilidade de gol por cartão, foi o Thiago Heleno. Olha o replay. Sustentou muito bem o Rodrigo, né? Já chegou ali um pouco até cansado, porque brigou, botou o corpo, segurou a bola, cortou de um lado, cortou para o outro, sustentou a jogada. E aí o Thiago Heleno veio fazendo a falta, que cria uma excelente oportunidade na bola parada. Justamente, eu concordo com o Léo, mas nesse ponto ali, Léo, eu acho que ele tinha que ter passado, porque já faltava a perna para ele. Ele viu o companheiro passando pelo lado direito, ele deveria ter tocado, né? O Thiago Heleno, ele tentou um chute para o gol. Quanto, né, no meu ponto de vista, por ele já estar ali na frente, e a equipe toda à frente, ele deveria ter chutado a bola para fora, para a equipe se posicionar. Agora o Maringá tem a chance aí de poder bater essa falta perigosíssima. A gente vê ali a cara do Serginho, que está ajeitando a bola, a preocupação do Bento, rapidinho a informação, Gui. O Jonathan observou bem, o Cuca, jogadores do banco aqui, também estão reclamando bastante da segunda bola, desde o primeiro tempo do Atlético. É, falta para o time do Maringá, tem ali o Max Miller na cobrança, deu para ver o Heleno, o Thiago Heleno e o Rodrigo conversando, dando risada, falou quase que eu não pego você ali, passou rapidinho na câmera. É falta para o time do Maringá, falta frontal. Está preocupado o Bento, o sol já foi embora, refletores acesos no Willi Davids. Decisão do Paranaense, 2024, por enquanto 0x0, ninguém tem vantagem. Serginho na bola, Max Miller, pode pintar chute colocado, pode pintar chute forte, tem direita, tem esquerda. Bento preocupado, Canob está atrás na barreira, cobrança vai ser autorizada, o tem trabalho ali, duas barreiras montadas, você vê ali que o Iago gesticula, está reclamando, Canob não deitou, partiu o Serginho para o gol na barreira, subiu o Thiago Heleno para cortar. Rebote é do Maringá, Tito meteu lá dentro, segundo oposto e o voleio acabou errando. Tentativa de voleio, vai se levantando o Kaique, não acertou a bola. E o Pedro Henrique caiu no gramado ali agora, viu Napo? Parece sinais aí de cansaço, como eu já tinha dito, alguns atletas do Atlético Paranaense já vêm demonstrando sinal de cansaço, o Pedro foi o primeiro a cair ali, pode ser que de repente aconteceu alguma coisa com ele aí, chocou a cabeça, não sei. Foi a bolada na falta. Enquanto a gente revê o lance do voleio, essas boladas, a gente está aqui, eu estou sentado, vocês estão acostumados já, mas isso aí passa longe de ser leve, né? Não, mas acho que ali não foi uma cobrança forte do Serginho, ele tentou passar essa bola por cima da barreira, eu acho que o Pedro caiu ali, até mesmo para segurar um pouquinho, para esfriar um pouquinho, porque o Maringá está vivendo um momento melhor na partida, foi só para dar uma esfriada no jogo. O Felipinho vem no Atlético, o Napa. É, já já vai mexer no meio, veio o garoto Felipinho. Alex Santana também. Duas mudanças então no meio, já já, Jonathan e o Maringá vão falar disso. Lançamento para o campo de ataque, Thiago Leno subiu, rebate é do Serginho, deixou com o Zé Vitor. Está com ela o camisa 10 do Dogão, meteu na área, cruzamento para tirar, Eric, era o Madson. A sobra é do Maringá, mais um cruzamento, passa pela bola, Bruno Lopes. Insistiu o Serginho para o gol, bola fraquinha, vai embora. Uma grande chance é que o Bruno não alcançou esse cruzamento. O Maringá cada vez mais perigoso ali, né, Léo? Chegando cada vez com mais frequência e com mais perigo na defesa do Atlético Paranaense. Vai entrar agora o Felipinho e também o Alex Santana. O Cuca vem percebendo aí que o time não está conseguindo colocar e implementar o mesmo ritmo do primeiro tempo. Eu particularmente gosto muito do Alex Santana, não consigo compreender o porquê que ele não é titular na equipe do Atlético Paranaense. É um jogador que, além do porte físico, tem um chute de fora da área, tem uma passada boa, tem um bom passo, né? E, no meu ponto de vista, ele já poderia ter entrado também juntamente com o Fernandinho. Já já o Léo vai falar. O Maringá já tenta recuperar a posse de bola. O Hugo Moura vem. Acelera, ganha bem o Hugo Moura lá pela direita, meteu o cruzamento na área. Subiu bem o título para fazer o corte, mas ela saiu, né? Exatamente. Nas minhas anotações, o Alex Santana tem vaga nesse time tranquilamente. É um jogador que tem essa finalização de fora da área, tem a construção pelo meio, né? Tem um porte físico alto, segura bem a bola, participa muito bem do jogo. Então, eu acho que agora essa proposta, com essa mudança, agora eu só não estou entendendo a saída do Eric. Eu não tiraria o Eric da partida, que é o jogador que pode fazer com o Alex Santana. Ele poderia ter um pouquinho mais de liberdade para sair, mas aí é a opção do Cuco. Então, vamos confirmar, Guias Mexidas? Fala, não, pô, saiu o Eric com a 26 para a entrada do 23, Felipinho, volante por volante. Vai entrar também agora o Alex Santana com a 80 e sai o 26, que é o... 26 já saiu, né? É, desculpa, certo? Passou errado aqui. Mas é o Alex Santana, entrou com a 80 e saiu o Christian. É, ele manteve ali o Hugo Moura, que é aquele jogador de mais marcação, hein, Jonathan? É, eu acredito que a proposta do Cuca continua a mesma e também diante daquilo que nós dissemos, né? Que é levar para a casa do Atlético lá em Curitiba o segundo jogo. Porque, no meu ponto de vista, deixar o Hugo Moura, que é um jogador de mais contenção, tirando o Eric, você acaba deixando a equipe mais protegida. E também não podemos deixar de falar que ele está pensando no jogo da Sul-Americana e poupar o Eric. É, já na terça-feira o Atlético estreia no Paraguai contra o Esportivo Ameliano. O Eric tinha amarelo, né, mano? É, eu ia falar isso também. Eu acho que essa mudança, por tirar o Eric justamente pelo cartão amarelo. Ele pode até acabar matando uma jogada, fazendo uma falta e tomando o segundo amarelo sendo expulso. Aqui vem o Maringá, boa bola do Marcos Vinícius, tem espaço, Zé Vitor para o gol, mas ela sobrou na cara do gol. Bento! Pedro, Henrique tira, agora é marcado o impedimento. Olha uma boa jogada do time do Dogão, a bola chegou cruzada. Vamos dar uma olhadinha na repetição. É um lance que o VAR ia entrar em ação. O Bento, para garantir, defendeu. Não sei não, hein? Não sei não, a projeção do corpo parecia um pouco à frente. A regra ainda não mudou, discute-se a mudança, mas o VAR ia ter trabalho ali, hein, né? É, estava impedido, um pouquinho ajustado, né, um pouquinho fora, mas aí você vê o porquê o Bento é convocado para a seleção brasileira. Mesmo estando impedido, é um goleiro que vive um momento fantástico. Fechou muito bem o ângulo ali do atacante do Maringá, evitando, é claro, o VAR ia entrar em ação, mas evitando que o Maringá abrisse o placar. Reposição de bola do Bento, Pablo subiu, ela sobrou. O Julimar girou na hora do chute, bem marcado. Rolam de tira, salvo o time do Maringá. Jogo esquenta, hein? Começa a criar chance também o time do Atlético. Maringá assustou, o Atlético tenta responder. Sem muita pressa, o Madson vai lá para a cobrança. Todos os detalhes da decisão do Paranaense aqui na N Esportes. Madson gesticula, vai mandar de novo com as mãos lá dentro. Levantamento. Desio tentava o Julimar, marcação para cima dele do Max Miller, ela sai em escanteio. Essa cobrança lateral do Madson, ela é muito forte para a equipe do Atlético. A equipe do Atlético tem que aproveitar melhor essas cobranças laterais, porque é praticamente um escanteio, o Nápio. Ele tem uma força absurda, parece que ele está jogando a bola dentro da pequena área com os pés ali. Escanteio para o time do Furacão, você vê que o Thiago Heleno desceu lá, marcação do Maringá, já cola nele. Marcos Vinícius abraça ali. O Hábito vai chegar, vai conversar com os dois. Canóbio na bola, 23 minutos. É o segundo tempo, nada de gols na final do Paranaense. Levantamento, passou pelo Alex Santana, Pablo devolveu lá dentro, Deimison sai e fica com ela. Ele queria sair jogando com pressa, o Atlético fecha ali as possibilidades de jogo rápido, mesmo assim, descolou a bola aqui no Marcos Vinícius. Temperatura baixou bem já em Maringá, está bem mais agradável. Os times saem mais para o jogo. Marcos Vinícius, na parede o Bruno devolveu. Zé Vítor olhou, tocou do outro lado. Simão do Dogão. 11 homens do Atlético no campo de defesa, hein? Lançamento errado, Esquivel, achou o Alex Santana. Bola no Julimar, contra-ataque, 4 contra 4. Julimar com ela, chamou o Lucas Esquivel, o argentino recebe, espera a movimentação. Toca no Julimar, tentou um toque de calcanhar, não pegou bem. Cobertura do Iago. Iago escorregou, acabou tendo que tirar para a lateral, hein? Uma bola que estava até relativamente controlada e ele fica sentindo, né? Caiu em cima da mão. É, mas eu acho que até o próprio Maringá, é claro que agora abaixou um pouquinho mais o ritmo, mas o próprio Maringá também já tem que pensar em algumas substituições. Até para continuar o mesmo ritmo de velocidade, continuar empurrando o Atlético para trás, né? Uma boa opção é o Mirandinha, que é um jogador de velocidade, né? Para poder ficar aqui até do lado direito, junto com o Zé Vítor. Quando o Zé Vítor encosta junto com o Marcos Vinícius, eu acho que seria uma boa opção de mudança. Lateral para o time do Atlético. Estamos chegando a 25, é o segundo tempo, nada de gols do Willi Davids. Sábado que vem é em Curitiba, na Ligarena. Esquivel botou lá dentro, Julimar para trás. Ela vai voltar ali com o Esquivel, ajeitou, o Gomorra para o gol. Ela vai embora, sai. Teve desvio. Escanteio para o Furacão. Tenta ficar mais no ataque agora, Jonathan. É, isso é bom até para os atletas respirarem um pouco mais, né, Napo? Isso demonstra também que o Léo tem razão no que ele disse. O ritmo do Maringá caiu. Talvez seja o momento também do treinador do Maringá estar pensando em alguma substituição para o time continuar no mesmo ritmo. Não podemos deixar de falar também das substituições que o Atlético fez. Isso dá condição para que ele chegue mais. O Canóbio na bola, bateu mal. Vai ganhar uma chance agora em lateral, né? Mas o Canóbio na bola parada está muito mal. Não, nos dois escanteios que ele bateu, ele bateu da mesma maneira. Essa bola não passou nem no primeiro pau. Está ali o Mattson. Talvez seja melhor que o escanteio, né? O Mattson aproveitando que já estava na área, já veio bater o lateral e isso com certeza é treinado. Mandou lá dentro com as mãos. Desvio para trás. Pablo tenta o domínio. A bola escapa. Iago Santana tirou. Serginho foi para o drible. Caiu. Arbitragem marca lateral para o Furacão. É, mas Léo, se você parar para analisar, se não for o Canóbio nesse momento para bater o escanteio, quem que poderia bater, né? Quem estava batendo era o Cristi e saiu. Eu concordo com você que o Canóbio não deveria bater, mas diante das opções que nós temos hoje dentro de campo ali, são jogadores altos e tem que estar dentro da área, né? E a torcida vai à loucura porque o Maringá vai mexer. Já, já o Guilherme vai contar para a gente. Você com a gente aqui na InSports. O Atlético desperdiça o ataque. Volta Esquivel para ficar com ela. O Assosvaldo Luiz está ligadinho com a gente, curtindo a decisão do Paranaense. O Lalinho está participando aqui também junto com o Andy. O Vinícius Queiroz. Muita gente mandando recado. Evandro Kafka. Vendo aqui o Marcos Vinícius descer com ela. Mirandinha vai entrar no Maringá. Mirandinha, jogador rápido, hein? Se manda aqui de novo o Zé Vitor. Buscou bem o apoio no Rodrigo. Vem levantamento para a área. Inversão é para o Marcos Vinícius. Dogão se aproxima. O Furacão se protege. A bola desvia no Esquivel. Kikô não saiu. Hugo Moura tirou. A bola esquisita. Tomou um efeito ali e não saiu. Demerson está com ela. Pede para alguém se aproximar. Ele bate para frente. Zé Vitor amorteceu bonito no peito. Chamou ali Marcos Vinícius. Cruzamento na área. Segundo posto. O desvio. Ela vai embora. Escanteio para o Maringá. E agora a galera vai à loucura, né? Guilherme. Porque muita gente queria a mudança. Queria a entrada do Mirandinha. É isso mesmo. Tem alteração agora no Maringá. Sai o 9. Bruno Lopes centroavante. Para a entrada do 7. Mirandinha. Pediu para segurar agora. Antes do escanteio. Vai segurar o 9 na área. Vai segurar o 9 na área. Mirandinha joga mais pelo lado, né? É. Mas foi o que a gente tinha falado. Botar o Mirandinha no jogo. É um atleta de velocidade. Vai poder. Não sei se ele vai ficar aqui pelo lado direito. Junto com o Marcos Vinícius. Para incomodar. Para usar essa velocidade. Mas é um atleta que vai realmente botar um pouco mais de velocidade nesse jogo. Já passou a abraçadeira ali o Rodrigo. Escanteio para o time do Maringá. Agora com 29 neste segundo tempo. Movimentação intensa na área. Placate zero a zero. Já já Mirandinha no jogo. Ficou em campo o Bruno Lopes. Demora a cobrança. O árbitro orienta ali os jogadores na marcação. Se mexe ali pedindo bola ao Rodrigo. Lançamento feito por baixo. Desvio. Bola vai sobrando atrás ainda com o time do Maringá. Kaique pediu. Lançamento de primeira. Tiago Heleno faz o corte. Canóbio afasta o perigo. Não conseguiu sair jogando o time do Atlético. Segue zero a zero. Iago recua. Demerson bate para frente. Heleno devolve a bola e espirra. Hugo Moura perdeu. Lucas Esquivel está com ela. O árbitro manda jogar. Sai tocando curtinho ali. Achou Hugo Moura. Bom passe do Hugo. Filipinho. Com Santana. Nova formação de meio campo do time do Atlético. Escapa bem o furacão. Lucas Esquivel na esquerda. Marcos Vinicius já chega ali para cima dele. Canóbio. Devolve no Esquivel. Se movimenta o time do Atlético. Maringá se fecha rapidamente. Tentava escapar ali o Filipinho. Não conseguiu. Pabllo adiantou demais. Ela vai sair. Agora sim vai ter a mexida no time do Dogão. Guilherme Moreira. Isso. Agora vai. Saiu nove. Bruno Lobis. Centro-avante para a entrada do sete. Atacante Mirandinho. E o Mirandinho já vai se posicionando mais para o lado esquerdo. Até falava dele ficar aqui pelo lado direito. Jogo com o Marcos Vinicius para usar bem esse corredor aqui. Mas ele já está se posicionando mais no centro do campo. Podendo até fazer um centro-avante. Mas caindo sempre nas jogadas pelas laterais. Reposição do Damison. Heleno sobe. Faz o corte. Perdeu a bola. Vem o time do Atlético. Está com ela o Canóbio. Tenta ganhar. Tito ganhou. Tito ganhou. Caiu. É falta. Falta para o Atlético. E vai subir o cartão para o Tito. Acabou pegando o Canóbio. A gente está vendo a repetição. Contato foi fora da área. Muito perto para o time do Atlético. Um passinho a mais. E era a pênalti, não tinha não. E numa jogada que o Maringá estava com a bola praticamente dominada. Errou o domínio. E o Atlético tem feito isso muito bem. Pressionado ali a zaga do Maringá. E a hora que consegue roubar, acelera para o gol. O Canóbio conseguiu roubar essa bola. Acelerou. E por muito pouco acabou não sofrendo o ponte. Eu acho que o Atlético, diante da ação anterior, criou mais confiança. A gente tem visto aí agora a movimentação do Mastriani. Ele já tirou o colete. Deve entrar em campo agora. O Atlético tem que buscar isso. Trocar passe no campo do adversário. Cançar o adversário. A gente sabe que o time adversário, sem a bola, o cansaço dele é muito maior. E o Atlético está conseguindo fazer isso com um pouco mais de qualidade. Se o Atlético conseguir fazer com que a equipe do Maringá fique atrás, correndo atrás do Atlético, a probabilidade de sair um gol é muito maior. Pablo ajeitou a bola. Está ali o Esquivel conversando com ele. Está preocupada a defesa do Maringá. São quatro homens na barreira. Você está vendo ali a base montada pelo Marcos Vinícius. Tito tomou cartão na falta. Tem Pablo, tem Esquivel. Pode pintar levantamento. Tiro direto. Expectativa em Maringá no Willi Davids. 32, segundo tempo. Pablo respirou, concentrou. Apo ainda não autorizou a cobrança. Esquivel conversou alguma coisa com ele. Pablo partiu, bateu para o gol. Gol do Atlético. Gol de Pablo. Uma cobrança certeira, perfeita. Da emissão saiu atrasado. Não viu a bola passar. Pablo, artilheiro. Um dos dez maiores da história centenária do furacão. Um cara que nasceu para jogar com essa camisa. Pablo. Quando o Atlético saía um pouco para o jogo, ele sabe o que fazer com a bola. coloca na rede. O Atlético está na frente. Um a zero no Willi Davids. Um gol que marca um momento distinto do jogo. Leo Maringá. É, uma excelente cobrança do Pablo. Uma bola muito bem colocada. Agora, eu acho que houve uma falha do Demerson. Primeiro na montagem da barreira. Quatro homens na barreira. Ele ficou escondido. Ele não viu a bola. Então, na hora que a bola saiu em velocidade, o Pablo... A bola não foi nem tão forte. Quando o Demerson viu, a bola já estava em cima dele. E acabou errando o posicionamento e errando essa bola para fora. É lógico que é o mérito total do Pablo, mas houve, assim, uma falha ali do Demerson. Furacão não fazia um grande jogo. O Pablo resolveu, Jonathan. Eu concordo com o Leo. O Pablo tem todo o mérito, né? Bateu muito bem. Mas ali, no máximo, é três na barreira. A gente nunca viu um goleiro colocar quatro ali. O Maringá tenta a resposta. A Mirandinha entrou agora no jogo. Está no fôlego. Tentou cruzamento para trás. Tiago Heleno faz o corte. O hábito está sinalizando ali já. Impedimento no lance com o Mirandinha. Pode concluir, Jonathan. E o jogo agora vai dar uma nova cara. Viu, Leo e Napo? O Atlético, com certeza, vai estar mais motivado. E volta a falar sobre o que eu disse anteriormente. O Atlético construindo um pouco mais, segurando a bola no campo do Maringá, faz com que o Maringá, daqui a pouco, faça uma foto como essa e dê mais oportunidade para o Atlético chegar ao gol, como aconteceu. Mexidas nos dois times Guilherme e Moreira. É isso, Napo. No Maringá, vai sair o 18, o Zé Vitor, e também o 10, o Serginho. Para as entradas do 28, Lucas Bonifácio, e do 11, Robertinho. E no Atlético, saiu o Pablo, 92, para a entrada do 9, Mastriani. É, o Pablo faz o gol, mas vai sair. E o Jonathan já tinha observado aqui, né? Ó, Mastriani está aquecendo. Acaba sendo o 6 por meia dúzia em posição. É um castigo para o Pablo ou está tudo no projeto aí, hein, Jonathan? Eu acredito que essa substituição já era programada. Antes de sair o gol, o Mastriani já tinha corrido ali em direção ao Cooke. Eu tinha visto o tanto que eu comentei com vocês. Era essa a mudança mesmo, Jonathan. Era essa a mudança, né? Então, o Gui confirmou isso para nós. E o Pablo sai aí com um belíssimo gol, né? E dando essa vantagem para o Atlético, que é muito importante. Principalmente porque vai decidir o jogo em casa diante da Arena da Baixada Lotal. É, estamos com 35, quase 36. Pablo faz o gol e sai. 1 a 0 para o Furacão. Sábado que vem, 5 da tarde, Liga Arena. O último jogo da competição. Por enquanto, agora, o Atlético vai tendo o direito do empate. Lançamento, a bola acaba saindo. Lateral para o Maringá. Você com a gente em todos os cantos do Brasil e do mundo, curtindo o Pananá este 2024 na N Sports. Robertinho fez bem o giro. Passe errado. Mattson adiantou demais também. O Mattson está parando o jogo, dando falta. Viu, olha, um encontrão em cima do Mattson. Cartão para o Kaique. Cartão para o Kaique, que acabou matando. Não sei se o Mattson chegaria na bola, mas o Kaique fez a falta. Não, não chegaria. Eu acho que o Kaique se precipitou, né? Porque a sua zaga estava bem postada e já na cobertura, o jogador do Maringá já ia conseguir retomar essa posse de bola. O Maringá tem que tomar cuidado agora, porque vive um dilema. Se ele sair demais para atacar, é o Atlético. Se eu sair, eu vou dar os espaços e o Atlético pode até matar a final hoje. Com 2, 3, 3 a 0, fica muito difícil do Maringá jogar esse segundo jogo lá na capital. Então tem que ter tranquilidade. É lógico, vai tentar. Olha a bola do Julimar na área. Protege. Tenta escapar ali do Max Miller. Julimar bate, ela toca no Max. Recupera a bola no time do Tocanão. Chega para rasgar ali o Mattson. Ela acaba saindo lateral para o Maringá. Fala, Leandro. Vai precisar sair para o jogo para tentar o empate, mas é claro, não pode deixar os espaços, já que o Atlético tem jogadores de qualidade para matar o jogo. Agora falta em cima do Mirandinha. Falta em cima do Mirandinha e vai subir o cartão, né, Gui? Sumiu os cartões para o 23, Felipinho. O foice. Foi expulso, Felipinho. Ele vai reclamar ali. Ele não tinha cartão. A gente está vendo a imagem. A falta foi do Pedro Henrique. É, vamos confirmar se não foi. É, estou esperando para ver. É Pedro Henrique, hein. Tem a impressão que é o Pedro Henrique que foi expulso. Porque ele é quem faz a falta. É o Pedro Henrique mesmo. Confirmado, o Pedro Henrique do Atlético expulso. Portanto, Kaique Rocha já aqui falando com o Cuca. Segundo amarelo para o Pedro Henrique. Falta para o Maringá. A expulsão, uma expulsão que a gente pode, não pela atitude, mas pelo Pedro Henrique, né? Pensar se foi a melhor decisão. É, o Pedro estava um pouco longe da área, né? E, no meu ponto de vista, ele se persecutou sabendo que ele já tinha um cartão amarelo. Ele não precisava fazer essa falta. Mas, aconteceu, né? Agora o Cuca já vem ali colocando o substituto. Vamos ver quem que ele vai tirar para botar no lugar, para estar cobrindo ali a zaga, né? Já que o Pedro foi expulso. E eu concordo muito bem com o Léo. Se o Maringá se expor demais e tomar o segundo gol, podemos dizer aí que seria muito difícil para o Maringá reverter lá em Curitiba, né? Mas agora, com essa expulsão, o cenário muda, viu, Napa? É, o Maringá vai ter aí coisa de 5, 6 minutos mais acréscimos, hein, Léo? Para tentar um resultado melhor em casa. É, agora vai ter um pouquinho mais de espaço. Agora ele pode sair um pouquinho mais para o jogo. Agora ele pode tentar se expor um pouquinho mais. Porque vai estar com um jogador a mais. E, certamente, o Atlético agora vai ficar um pouco mais precavido com as suas águas, com as suas linhas um pouco mais próximas do gol, para não sofrer um empate. Mexeu o Atlético, Gui. Mexeu. Saiu 14, atacante Canóvio, para a entrada do Cairro, Rocha, zagueiro com a 4. Estamos chegando aos 40 minutos. Cobrança ensaiada de falta. Curtinha, vem levantamento agora para a área. A pressão é do Maringá, o Dogão está em casa, está no prejuízo. O Rodrigo chamou apoio atrás, vem cruzamento, ela toca no traceiro do Esquivel e volta. Insiste o Dogão. A abertura pela esquerda, vem lançamento, desvio para trás. Ela vai saindo em escanteio. É uma bafa do Maringá para cima do Atlético que está ganhando o jogo. A pressão agora do Maringá vai ser muito grande, o Atlético tem que estar muito bem postado ali atrás, sabendo que vai tomar essa pressão e ficar ligado, porque senão o Maringá pode empatar esse jogo aí. Descanteio para o Dogão, defesa do Atlético preocupada. Tem levantamento na grande área, Thiago Heleno tira mais uma. Marcos Vinícius atrás, no chute tem desvio, Bento fica com ela. E que atuação do Thiago Heleno hoje por cima, principalmente, hein, Jonathan? O Thiago Heleno é um excelente jogador. Não é à toa que está esses anos todos no Atlético e também como capitão. O Thiago Heleno vem crescendo muito aí com a chegada do Cuca, vinha sofrendo algumas críticas, mas concordo com você, vem jogando bem. Jogou muito bem também contra o Londrina e sem contar a liderança que ele tem, né, dentro do vestiário e nos jogos. Filipinho por baixo, chega na falta, de acordo com a arbitragem, estava em cima do lance e sobe o cartão, hein? Naquele lance, hein, Guilherme? Não tinha tomado cartão, né? É, agora sim. Primeiro cartão do Filipinho, cartão amarelo por esse carrinho por trás. Pegou ainda, pegou mesmo. Pegou, pegou e é bem aplicado esse cartão amarelo que o Selmo não deu no primeiro tempo. Agora já está distribuindo e deixando todo mundo aí pendurado. É, isso é o que o Arnaldo falava que é a tal da regra do bom senso, né, que para não sair amarelando todo mundo. Há momentos e momentos. Marcos Vinícius meteu na área, vem o Maringá, desvio para trás, a chance é boa. Ajeitou o chute para o gol, Pento! Defesaça do goleiro do Atlético no arremate do Max Miller. Uma pancada, Bento voa, desviou para escanteio. Você vai rever o lance, olha como ele ajeita, pega bem a bola, melhor ainda foi o Bento. Escanteio para o Maringá que vem para o Abafa. 42, escanteio cobrado, bola na área, o desvio para trás. Vai saindo da grande área. O Atlético não tem ninguém na frente, aí é o preço da expulsão, né? É, o que eu falei, a pressão agora do Maringá vai ser muito grande, o Atlético tem que estar sempre bem posicionado. Lançamento, impedimento marcado. E sabendo que vai sofrer essa pressão aí, tentar fazer cera, vamos dizer assim, no momento que puder. Por exemplo, a bola já está ali no posto do Atlético, isso aí o jogo está praticamente acabando. Falta, talvez, com os acréscimos mais seis minutos, né? Tentar estar bem postado ali. Domingo tem ginástica aqui na N Esportes, sete e meia da manhã, análise da competição e dos atletas Brasil, brasileiros, no esquenta. Em seguida ao vivo, direto da Turquia, a Copa do Mundo de Ginástica Artística. N Esportes apaixonados por torcer. Aqui vem o Mastriânia, acabou o campo. Dá, Paul? Vai, Gui. Vamos pagar aqui o público e renda da partida, 13.238 pagantes, para um total de 13.777, uma renda de 464.300 reais. O maior público do Maringá na temporada. É, público de final, mas há que se lamentar aí que o Willi Davids passou por algumas restrições, né, Léo? Você comentava comigo a final de 2014, por exemplo, Londrina e Maringá aqui tinham 25 mil pessoas. É, é questão de segurança, né, hoje as normas estão um pouco mais, os bombeiros para liberar a carga de ingresso, você precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade para o público, né, em 2014 nós tivemos aqui cerca de 25 mil pessoas, 10 a menos, 10 a mais do que hoje, mas é um bom público, né, de 15 mil, né, o estádio comporta, está todo mundo bem acomodado e a torcida veio para apoiar. É aí, estou para te dizer que se passar por uma reforma legal, se tiver um dia 40 mil, 40 mil estarão num jogo como esse aqui, porque a cidade gosta muito de futebol. Napo, vai, Gui. Duas mudanças agora no Maringá, entra o 20, Negeba, e sai o 13, Tito, e também entra o 19, Júlio Rodrigues, e sai o 36, Kaique. Essas são as mexidas do Jorge Castilho, tentando ainda um empate, pelo menos em casa. Pablo fez 1 a 0, o Atlético está levando para Curitiba o direito de empatar o jogo na Liga Arena, certamente lotada pela fanática torcida atleticana em busca de um título nesse centenário. Aqui tentava escapar logo na primeira tentativa ali o Júlio Rodrigues. O Atlético vem, passe errado, ela vai sair em lateral. E o Atlético faz uma linha de 5 defensivamente. Aqui se posiciona o Hugo Moura ajudando nessa parte defensiva com uma linha muito bem montada de 5, uma linha depois de 4 ali, para não sofrer que o Maringá consiga chegar ao empate. Maringá insiste, bola na ponta, vem cruzamento forte, segundo poste, o chute de primeira, acabou pegando mal. Tentativa era do Robertinho, ela subiu, foi embora, acaba saindo em tiro de meta para o furacão. E essa linha de 5 aí, Léo Inápolis, é justamente para conter as bolas lançadas na área, né? Para ter jogador, para ter mais jogadores dentro da área num possível respingo ali dos cabeceios dos atletas. Mais 7. Mais 7. Então vamos a 52. Está de bom tamanho, Léo? De bom tamanho, teve algumas paradas. As substituições, cada substituição, parece que são 30 segundos que você tem que acrescentar, então está de bom tamanho em 7 minutos. Concorda, Jonathan? Eu daria 3, 3 minutos, eu acho que, com a expulsão que teve, com a passada do Pedro Henrique até a saída lá, eu acho que 3 seria o melhor. Nós vamos a 52, sábado que vem, em Curitiba, com transmissão da N Sports no Pay Per View. Por enquanto, com esse placar, o Atlético joga pelo empate, para chegar ao seu 28º título paranaense. Maringá se devolveu 1 a 0, leva a decisão para os pênaltis. Lançamento, o Mastriani tenta chegar, não chega, tiro de meta. É aquele dilema que vocês já falaram aqui, se empatar, evidentemente, para o Maringá melhor, mas se você toma um segundo gol, tem que ganhar de 2 em Curitiba para forçar pênaltis, né? Muito mais difícil. É muito mais difícil, principalmente jogando o Atlético dentro do... Olha esse lançamento. Antes do início, vem o corte. O Maringá ainda existe. Principalmente o Atlético jogando na Arena da Baixada, com aquele gramado rápido e diante do seu torcedor, né? Fica cada vez mais complicado para o Maringá, se caso, tomar o segundo gol. Ronaldo com ela. Vai girando bola, abertura do Rodrigo. É lá pela esquerda, o Atlético se fecha, tem um homem a menos, Pedro Henrique foi expulso. Inversão para o Marcos Vinícius. Esquivel, subiu de cabeça, fez o corte. Mastriani domina, ela volta no Marcos Vinícius. Com o Ronald. Girando bola, aparecendo ali o Negueba. Lançamento é bom na ponta, vem cruzamento para a área. Dominou o Marcos Vinícius, desarmado na hora certa. E a pró-remate chegou bem demais ali para fechar a porta mais uma vez, o Lucas Esquivel. Insiste o Maringá, quer pelo menos um empate, o Atlético se segura. Está levando a vantagem do empate para casa. Inversão de jogada. Mastriani subiu, o Marcos Vinícius desviou. Bento vai e fica com ela. O Nápio, você falou do jogo do Thiago Heleno, né? E eu quero complementar também o jogo do Esquivel, cara. Muito bem defensivamente, muito consistente. É um jogador ali que passa muita tranquilidade para a defesa. Quem me assusta um pouco, que a gente comentou no início da entrada dele, o Alex Santana. Me parece um pouco sem ritmo de jogo, não sei se o Léo concorda comigo. Em nenhum momento eu presenciei você falando o nome do Alex Santana. Exatamente. Eu também, eu gosto muito do Alex Santana. Eu também acho que ele deveria ser titular nessa equipe do Atlético. Mas até mesmo pela falta de ritmo, a gente vê ele muito apagado. A bola não está passando no pé dele e, consequentemente, não está fazendo as jogadas de qualidade que ele está acostumando. Passe errado, o Atlético recupera. Filipinho chamou ali o Julimar. Ela volta na disputa. Julimar acredita, chega para ficar de novo com ela. A bola acaba saindo em lateral para o Furacão. No sábado que vem, 5 da tarde, Liga Arena. Transmissão do Pay Per View da N Sports Atlético e Maringá. O último capítulo do Paranaense 2024. Alex Santana prendendo bola, esperando um pouquinho lá no fundo. Ninguém aparece. Chega bem a marcação. Quer saber de brincadeira não, Kaique Rocha. Bola volta para o meio. Esquivel, domina bem, gira bonito. Chamou ali o Thiago Heleno. Bate para frente, é para o Santana. Chega também a marcação do Ronald e ela vai nas mãos do Damison. Tem pressa o Damison, estamos chegando a 50. Aperta bem o Filipinho. Maringá consegue sair para o jogo. Escapa da falta o Robertinho. Bola na ponta, é para o Mirandinho. Ele é rápido. Kaique Rocha por baixo, faz o corte. É, o Kaique Rocha entrou muito bem, entrou firme ali nessa jogada, né? E aqui vem de novo o time do Maringá. Chegamos a 50. Passe por dentro, devolução é boa. Insistiu, lançamento para a área. É, corte feito. Chega o Maringá, Thiago Heleno. Sentado, ele faz o corte. Gigante na zaga do furacão, o general Thiago Heleno. O Maringá não desiste. Quer pelo menos um empate para não ser derrotado em casa. Marcos Vinícius vai por lá dentro com as mãos. O árbitro para, hein? Estou de olho, estou de olho em vocês, ele disse ali. Marcos Vinícius vai jogar lá dentro. Tem opção também de passe ali fora, hein? Jogou lá dentro com as mãos, Marcos Vinícius. Desvio para trás. Heleno subiu. A bola sai. E ele está dando, parece que lateral. Mas o Heleno ficou sentido. Não sei se ele não deu falta de ataque. É, ele acabou dando a falta. Acho que o jogador do Maringá acabou. Mas foi Miguel. Acho que não pegou não. Olha lá. Não deu. Ah, pegou. Pegou bola, pegou peito, pegou tudo. Eu falo porque eu conheço. E ele olha lá para o campo para ver o árbitro. Está vendo? E assim, o Thiago Heleno está tanto tempo no Atlético como capitão. E acaba que também os juízes respeitam ele quando ele sente alguma coisa dentro de campo. O Léo sabe disso. E a gente sabe, né, Léo, que dependendo de quanto tempo o cara está na carreira jogando assim, vira até um pouco mais próximo do árbitro. E o árbitro pega confiança quando acontece um lance como esse, acreditando que o cara não vai dar um Miguel. É, porque sabe que ele não é atleta assim que vai simular, né? E ali realmente houve a falta. Bento repõe. Já estamos na última volta do ponteiro. De um lado para o outro. Tiro de meta que o Damison tem pressa para fazer. Maringá se lança ao ataque. Pode ser o último ataque do jogo. Ah, pita o árbitro! Fim de jogo no Willi Davids em Maringá. E o Atlético com um gol de Pablo sai na frente na disputa do título pelo troféu Gil Rocha. O título do Paranaense 2024. Um primeiro tempo mais ou menos. Um segundo mais agitado, hein, Léo Jonathan? É, o primeiro tempo mais amarrado, né? Um certo quanto de ansiedade das duas equipes. Mas no segundo tempo mais animado. O Maringá propôs muito mais o jogo. O Maringá se lançou muito mais ao ataque. Foi melhor na partida. Mas aí é aquilo que a gente fala. O time grande não perdoa. Teve uma chance com o Pablo. Ele bateu muito bem na bola. Houve a falha do Damison. Mas é o mérito de achar aquele ângulo, aquela cobrança. Já já o Junta vai falar. O Pablo está ali com o Guilherme Moreira. Pablo, eu brinquei na estreia do Atlético lá na Vila. Que o Atlético fica reforçando o sistema ofensivo. Mas quem varca continua sendo você. E hoje de novo, 67 gols com a camisa do Atlético. Já o nono na história. Há oito gols do Taguá, né? Do Guará, desculpa, nesse ranking de artilharia. Como você viu esse jogo? Você estava prestes a sair e acaba marcando e resolvendo para o Furacão. Primeiro, você me falou antes que o Jonathan está aí. Bro, bro, meu irmão. Fez história aqui no clube. Um abraço, Jonathan. Cara, jogar contra o Maringá. Muito difícil. Uma equipe que marca individual o jogo inteiro. Lá foi muito difícil no primeiro jogo no turno ainda. De classificação. A gente sabe da dificuldade que vai ser também jogar lá à volta. A gente tem os pés no chão. Temos um jogo importante no meio de semana da Sul-Americana. A equipe está muito bem concentrada, todos trabalhando. E reforçar o elenco, não só na parte ofensiva, na parte defensiva. Que já tem jogadores históricos ali também. O Thiago, enfim. No meio, com o Fernandinho. Acho que nós somos as referências para os jogadores que chegam. E o objetivo nosso é fazer o clube crescer, progredir. E estou muito feliz com o gol. Mas, principalmente, muito feliz com o resultado positivo, que leva um pouco de vantagem para o jogo de volta. Valeu. Eu sou o Pablo Napa. Já te chamo para trazer o Serginho aqui do Maringá. Beleza. É isso. O Pablo fez o gol. Acabou saindo. A gente já tinha visto aqui o Mastriani aquecer, né, Jonathan? E aí, claro que ele ia trocar. Enquanto tem uma pequena confusão em campo ali. Reclamações, né? Sobrou mais um cartão. Sobrou mais um cartão amarelo. Já, já a gente vai confirmar. Para quem foi esse cartão amarelo, pós-jogo já. Fala um pouquinho. Ele falou de você, que é teu parceiro. Agora, fala um pouquinho dele aí, Jonathan. O Pablo é um parceiro meu aí, das antigas, vamos dizer assim, né, Pablo? Um abraço para você, para o seu pai Cícero também. O Pablo foi muito feliz no gol, mas eu concordo com o que o Léo falou, né? Ali não precisava ter colocado quatro jogadores na barreira. Geralmente é dois, no máximo três. E eu concordo que o primeiro tempo foi um jogo muito frio, um jogo feio no meu ponto de vista. No segundo tempo, mais movimentado. O Atlético conseguiu chegar e tocar e envolver a equipe do Maringá. E o Pablo teve essa falta e o Pablo foi muito feliz. Napo? Vai, Gui. Napo, estou com o Serginho meio campista do Maringá. Primeiro tempo bem travado pela parte do Atlético. Segundo, também, até criou um pouquinho mais do que no primeiro e leva um gol na bola parada. Como você avalia essa derrota? Primeiro aqui no Willi Davis, pelo Paranaense, também para conseguir reverter no jogo da volta. É, a gente sabe, né? Eles entendem, entenderam o nosso jogo, estudaram bastante também. E não é a primeira vez que eles fazem isso, né? E vieram, vieram. Vieram para fazer isso. Você vê que demorou para jogar, atrasando o jogo um pouquinho. O juiz também não ajudava para acelerar o jogo. Mas faz parte. Não adianta agora se lamentar. Agora ter cabeça no lugar. É... 1x0 não é nada impossível para reverter lá na arena. Lá na arena, vocês empataram na primeira fase contra o Atlético. Fizeram um bom jogo lá também. Hoje, apesar da derrota, também um jogo bem equilibrado. Bem aberto, afinal. Bem aberto, claro. O time é isso aí. Não existe nunca. A gente vem fazendo um bom campeonato. Não adianta só por causa de um jogo a gente ficar cabisbaixo, ficar cabeça baixa. A gente ainda tem jogo ainda. Tem mais de 45 minutos. 45, não... É... 45 minutos, 90 minutos, na verdade, desculpa. E que a gente possa reverter. Nada é possível. A gente vai trabalhar essa semana, cabeça boa. E que a gente possa fazer um belo jogo lá. Se Deus quiser reverter. Esse é o Serginho, Napa. Valeu. Ouvimos o Serginho, Léo. O regulamento permite, né? 1x0 não é impossível. O Maringá tem futebol para tentar chegar lá e vencer o jogo em Curitiba. Mas a vantagem do Atlético existe também, né? É, porque a gente sabe da força que é o Atlético dentro da Arena da Baixada. Com toda a certeza, e não é só a mudança da questão do gramado. É a questão da pressão da torcida. O Atlético vai acelerar muito mais o seu jogo. Vai criar muito mais opções. E aí o Maringá vai ter que estar muito bem postado. Vai ter que fazer uma marcação um pouco mais forte para tentar sair para o jogo. Porque quem precisa do gol é o Maringá. E o Atlético vai sair na dele. Léo Maringá esteve com a gente nessa transmissão. Muito obrigado, Léo. A gente está vendo os números na tela. Jonathan participou aqui também. Gostou, Jonathan? Gostei. Gostei. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Se você viu as estatísticas ali, o Maringá foi melhor do que o Atlético. Não só em pós de bola, mas também em chutes a gol e finalizações. O Atlético só deu dois chutes a gol. E um desses foi o Pablo, onde ele conseguiu ser feliz e dar essa vitória para o Atlético Paranaense. Jonathan, o Brobo, também teve com a gente. Trava a língua aqui, hein? Gostou, Léo? Ah, maravilhoso. Está podendo participar mais uma vez com a N Sports. Já tive a oportunidade de fazer outras transmissões. Mas aqui, jogo final, jogo grande, dentro da minha cidade. Eu agradeço a vocês. No sábado que vem, tem a volta em Curitiba, Liga Arena, 5 da tarde, Atlético e Maringá. Transmissão do Pay Per View da N Sports. Obrigado ao Jonathan, ao Léo Maringá, ao Guilherme, à Yara e a toda a equipe de produção aqui da N Sports. E principalmente a você que acompanhou com a gente essa grande decisão. Foi o primeiro, tem o segundo, vem muito mais por aí. N Sports, apaixonados por torcer. Fala pessoal, aqui quem fala é o Hernandes Souza, atleta da Canoa de Velocidade, medalhista olímpico Rio 2016. Estou passando aqui para dizer que estamos na N Sports. Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos ao Antalya Sports Hall em Antalya, na Turquia. Onde o Grand Slam da Turquia 2024 chega ao seu segundo dia. Vamos conferir as competições nos pesos médios no feminino.